Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o reassentamento coletivo das famílias de Barralonga, atingidas pelo rompimento da barragem de fundão, que tiveram perda de moradia com o objetivo de contribuir com os trabalhos da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo da Vale. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns momentos para esperar a chegada dos moradores de Barralonga que estão a caminho. Os trabalhos estão suspensos. Aqui, as pessoas atingidas da região Barralonga, Gesteira, que estão conosco. Nós temos a EDAS e o MAB e também temos o grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa lá da UFOP. E nós estamos com a Defensoria Pública aqui conosco e com o Ministério Público conosco também. Então, nós vamos... Eu preciso combinar com vocês que o nosso prazo dessa audiência, nós iremos com ela até, no máximo, 12h30. Então, é esse tempo que nós temos para fazer as nossas discussões. Eu queria combinar com vocês. Primeiro, a gente escutar os atingidos. Pode ser? A gente escuta os atingidos, o MAB, a EDAS e aí as instituições de justiça aqui conosco. Defensoria e Ministério Público, porque acho que já dão a devolutiva e, a partir daí, os encaminhamentos. O que vocês acham? Pode ser nessa ordem? Sim? Não? Tanto faz? Está bem. Está bem, então. Então, agora a gente vai direto fazendo toda essa nossa dinâmica. Eu espero que a gente dê conta de fazer as discussões, que vocês têm a expectativa. Mas eu já quero combinar com vocês que, próximo dia 2 de junho, a Assembleia Legislativa estará na região. Nós vamos marcar dois pontos. Um deles... A comissão já foi em Barra Longa, não é? Então, nós vamos no dia 2. A comissão que eu digo é a Assembleia. Então, no dia 2, nós vamos em Gesteira, que foi um compromisso que eu assumi quando estive em Barra Longa. E nós vamos também... Ali é Paracatu, Fernanda? Aquela fazenda que a gente... Nós vamos à zona rural de Paracatu, dando aí sequência às discussões para demonstrar a realidade e pressionar para soluções. Está bem? Então, dia 2 de junho, a gente vai estar na região fazendo esse trabalho. Eu também assumi o compromisso de visitar a Escola Estadual de Barra Longa. Então, aí a gente vai lá pela Comissão de Educação. Ainda vou combinar a data direitinho. Mas esse compromisso aí está firmado para que a gente possa ir e mostrar a realidade, fazer a escuta. Às vezes, as coisas aqui na Assembleia, a gente não consegue dar solução. Mas, então, a gente consegue não deixar que a situação que vocês vivem seja invisibilizada. Porque esse é o grande processo que a Vale, Samarco, BHP fazem. Tentar dizer que está tudo bem. Eles pagam muita propaganda. Então, eles mentem sobre a vida de vocês. Então, como a gente não consegue resolver tudo, então, no mínimo, dar visibilidade para dizer olha, não foi isso, não está assim, a vida não está resolvida. A mineradora está mentindo. Então, no mínimo, isso é a nossa obrigação. Então, as audiências, as visitas, elas cumprem, no mínimo, essa tarefa. E, assim, a gente espera pressionar para que a situação se altere. Bem, então, agora eu vou começar oficialmente. Essa parte não era oficial. Obrigada. Os trabalhos estão reabertos. Esta audiência tem a finalidade de debater o reassentamento coletivo das famílias de Barra Longa, atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, que tiveram perda de moradia, com o objetivo de contribuir com os trabalhos da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Quero convidar para compor a mesa conosco a Márcia Mare Silva, atingida da cidade de Barra Longa. Cadê a Márcia? Bem-vinda, Márcia. Convidar para compor a mesa conosco o Paulo César Vicente, que é do Ministério Público de Minas Gerais, procuradora aqui representando o Procurador-Geral de Justiça. Obrigada, Paulo César, pela presença conosco. Convidar a Maria das Graças Lima Bento, representante da Comissão de Atingidos de Gesteira. Cadê a Maria das Graças? Convidar o Antônio Lopes de Carvalho, que é coordenador do Núcleo Estratégico da Defensoria Pública de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise. Obrigada, Antônio, pela presença conosco mais uma vez. Convidar para compor a mesa conosco a Simone Maria da Silva, membro da Comissão dos Atingidos de Barra Longa e Gesteira. Bem-vinda, Simone. Convidar para compor a mesa conosco o Braulio Santos, defensor público, também representando aqui a nossa defensora-geral, Raquel Gomes. Bem-vindo, Braulio. Obrigada pela presença. Convidar para compor a mesa conosco a Lina de Anchieta Sales, que é do Movimento dos Atingidos por Barragem. Mabe. Bem-vinda, Lina. Convidar a Verônica Medeiros, que é da equipe institucional da AEDAS. Bem-vinda, Verônica. Convidar também a Tatiana Ribeiro de Souza, advogada, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e professora adjunta da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem-vinda, Tatiana. E convidar também a Karina Gonçalves, que é coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu quero dizer para vocês que nós também convidamos o prefeito municipal de Barra Longa, Fernando José Carneiro Magalhães, porque entendemos que um assunto que interessa a população de Barra Longa interessa o prefeito e a prefeitura. Mas o prefeito não veio e até o momento também não nos mandou nenhuma justificativa. também convidamos a Câmara Municipal de Barra Longa, porque entendemos que o poder legislativo municipal é muito importante no acompanhamento às demandas da população através do presidente da Câmara, que é o Grayson Anderson de Souza. Também ainda não tivemos notícias se ele vai participar conosco ou não. Nós convidamos também o Ministério Público Federal, Carlos Bruno Ferreira, Procurador da República e Coordenador da Força-Tarefa do Rio Doce, Brumadinho, que nos justificou da impossibilidade de estar conosco. Mas nós estamos muito felizes por contar com a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual, as questões relacionadas à violação de direitos por parte das mineradoras com a população. É muito importante que a gente consiga ter essa articulação. Ministério Público, Defensoria, Assembleia Legislativa, para que a gente consiga ir pressionando para que as mineradoras parem de mentir e cumpram a sua função reparadora. A gente sabe que as mineradoras mentem sobre a reparação de direitos que elas dizem que fazem, por isso elas investem tanto em publicidade, para dar uma falsa ideia de resolução dos problemas. E é por isso a nossa audiência, para que, aqui, ao vivo na TV Assembleia, ao vivo em todos os canais e redes da Assembleia Legislativa, com acompanhamento da imprensa estadual, nós temos condições de dizer a realidade do que está acontecendo, quase oito anos depois, não é, gente? Oito anos depois. Eu dizia à imprensa que me entrevistou ali agora há pouco, imagine uma grande empresa com muito poder econômico, destrói a sua casa e, oito anos depois, ela não te devolveu a casa e fica mentindo e fica te tratando mal e fica não te dando acesso às informações, não resolve. A situação, ela é absurda, é difícil de explicar o que nós estamos vivendo. Mas, para isso, então, a nossa audiência. Nós já conversamos previamente, nós vamos primeiro ouvir as pessoas atingidas e, depois que nós ouvirmos todos aqui da mesa, tendo tempo e condições, a gente também vai ouvir as pessoas que vieram. Vocês saíram muito cedo para estar aqui, então, a gente também quer ouvir vocês. Mas, vamos começar. Nós vamos convidar nossa primeira fala da Maria das Graças Lima Bento, que é da Comissão de Atingidos de Gesteira. Eu vou combinar com todo mundo para que a gente tenha aí uma média de uma fala de até cinco minutos, para que todo mundo fale. A ideia é que a gente escute todas as pessoas, escute quem veio, escute o MP, Ministério Público e a Defensoria, para que a gente saia daqui com encaminhamentos. A audiência não é uma audiência especificamente de escuta. Escutar é muito importante. Mas, a gente quer sair daqui com encaminhamentos também. Acho que essa é a expectativa das pessoas, além de falar que saia com algum nível de encaminhamento. Então, nós vamos combinar aí cinco minutinhos. Quando estiver finalizando, eu aviso para a gente ouvir todo mundo. Então, a gente vai começar com a Maria das Graças. e eu vou falar que a Ana está находando. E eu vou começar com a Cal question. E me dar um papelzinho aqui. Fala a pessoa que quer fazer só fazer a primeira nota. Se a gente não quiser, eu chamo outra pessoa. Não chamo, não. Não queria chamar uma pessoa ou não? Não, pode ser. Bom dia a todos e todas, bom dia, Beatriz Siqueira, boa tia, bom dia a todos os mesados. Então, bom dia, Mab, bom dia, assessoria, instituição de justiça, a todos que estão aqui presentes. E se a gente vai falar todo mundo, a gente passa dos minutos, né? Então, bom dia a todos e que hoje nós estamos aqui mais uma vez para, de novo, fazer a reclamação de novo. Porque, como foi falado, a Beatriz Siqueira já explicou bastante aí, é há oito anos já, praticamente oito anos, que nós estamos nessa luta. E estamos nessa luta, mas queremos chegar ao final dela com todos felizes, todos contentes ao receber os seus direitos. Porque a lama quando foi, a lama quando a barragem desabou, a lama foi destruindo tudo, de todos, né? Então, nós sabemos, eu sou da comunidade gesteira, Maria das Graças Lima Bento, sou da Comissão dos Atingidos, e nós acompanhamos essa luta em Deus de 2015, até agora. Nós estamos em 2023, nessa luta toda, com tantas pessoas para ajudar nós, e mesmo assim está complicado para debater com essas empresas. Essas empresas, elas são difíceis, mas nós, todos reunidos, nós vamos chegar, sim, se Deus quiser, no ponto que vai ser preciso chegar. Todo mundo precisa ser reconhecido, se Deus quiser. Então, juntos, né, unidos, todos unidos, chegar aonde nós temos que chegar. É a união que faz a força, né? A união que faz a força. Então, nós não podemos ficar parados. Nós estamos separados pela lama, mas nós estamos unidos pela luta. Então, é a luta que faz, né, chegar aonde que nós precisamos chegar. Força de vontade. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo a nossa reclamação, esse direito das trincas das casas. Nós já fizemos a vistoria no nosso território, na nossa comunidade. Então, as casas, muitas casas foram trincadas com peso de carruagem pesada, e veio, já foi encaminhado pelas empresas. A Renova fez, o Mab fez essa vistoria, nós atingidos acompanhando. E depois foi a EICO para fazer essa vistoria. E a EICO teve um tempo bom, em Barra Longa, vistoriando as moradias. E agora, saiu a lista das moradias, que não está agradando a todo mundo. Então, muitas famílias foram bem beneficiadas. Vai dar para eles, né, querer esse valor que foi para eles, mas, para muitos, não foi um valor que agradou a todos. Porque muitas famílias teve um valor que não vai dar para a reforma da casa. Quando começar a reformar a casa, vai ter que parar, porque não vai dar. O preço que está, os materiais de construção, o preço que está o pedreiro, todo mundo sabe que não vai dar. E, se nós não corremos atrás, vai ficar por isso mesmo. Porque vai ter prazo, né? Vai ter prazo agora de equitação. E tem moradores que não recebeu nada, não teve valores nenhum para esses moradores. Então, nós também não podemos deixar, né? Quem fez o estrago foi a empresa, né? Não é as empresas que fizeram o estrago? Não é a barragem que estourou? Não desceu, acabando com tudo de todos? Por que agora vai ter que ficar do jeito que as empresas querem? Então, eu acho que nós precisamos, sim, correr atrás e não cansar com a luta para nós ver nossos direitos reconhecidos. Então, é isso que hoje nós estamos aqui. Porque ontem nós tivemos uma reunião, e lá também nós estamos esperando que Deus vai abençoar, que tudo vai dar certo, né? Sobre o assentamento. Mas hoje é, sim, sobre as trincas das moradias. Porque o peso da carruagem pesada trincou muitas casas, de muitas famílias, que nós chegamos a ver parede quase caindo em cima de famílias. E nós não podemos deixar isso. Então, nós temos aqui esse pessoal que está nos ajudando, e nós não podemos perder o tempo, né? Que chega aí uma hora aí, que o juiz assina o documento, aí muitas famílias vão ficar sem ser reconhecidas. Ou então vão ficar com um valor muito baixo, que não vai dar para reformar as casas. Aí, Beata, e se eu passar dois minutos aqui, você me corrige, tá? Nós temos um minuto, né? Os cinco minutos para cada um. Pode, né? Então, é isso aí. E nós estamos aqui, mas nós queremos fazer um caminhamento hoje, né? Para que tudo possa dar certo para todos. Eu sou lá da comunidade de Esteira, mas a gente não está lutando só para a comunidade de Esteira. A gente luta para a comunidade de Esteira, comunidade Barra Longa, e todas as comunidades que foram atingidas, porque a lama atingiu do Bento Rodrigo até o Espírito Santo. Então, quantas famílias estão atingidas aí? É uns com a lama, que perdeu as casas com tudo que tinham, né? E saiu muitas famílias só com a roupa do corpo, muitas famílias até os documentos perderam. E muitas famílias que foram atingidas com o peso da carruagem pesada e com o impacto de estrada, ponte e tudo, e trabalho e tudo. Então, a família está prejudicada em muitas coisas. Não foi só nenhuma nem duas. É muito, é vários, vários impactos que as famílias teve prejuízo e está sendo difícil para as empresas reconhecerem todas essas famílias. Então, acredito que nós não podemos parar com a luta, não. E agradecer a todas essas instituições que estão ajudando a todos os atingidos. É isso aí que eu quero dizer. E pedir, mais uma vez, que faça uma revisão nas listas da EICO, que façam a revisão na lista que a EICO colocou para as famílias das reformas das casas, porque nós sabemos que não está certo. Por isso que nós estamos aqui, porque se tivesse certo, nós não estaríamos aqui hoje, não. Não estaria porque foi certo, então, nós íamos esperar só cair lá o valor nas nossas contas. Mas, para não cair um valor que vai satisfazer um e não satisfazer o outro, e o outro, coitado, não tem nada mesmo, não tem nem como ele pegar para começar, então, nós sabemos que não dá certo. Por isso que nós estamos aqui. E essa revisão vai ser muito boa nessas listas, para o juiz não assinar, para deixar as pessoas prejudicadas. Isso é triste, porque só esse rompimento da barragem já foi uma tristeza para todos nós. Nós não gostamos nem de lembrar o dia daquela rompimento daquela barragem, porque parece que está mexendo no fundo do coração da gente, parece que a gente está vendo tudo aquilo de novo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhora. Nós vamos ouvir agora a Márcia, também atingida da cidade de Barralonga. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a comissão, que esteve em Barralonga, a Beatriz Serqueira, que essa comissão esteve lá no dia certo, porque a gente recebeu, falando sobre as trincas, que é um absurdo, que o Ministério Público tipo assim, eles assinaram para a gente, sendo que quando o Ministério Público, quem ia fazer reunião com a gente era a doutora Hélder, doutora Edmundo e doutora Carolina. eles ficavam com a gente até 11 horas, meia-noite, o tempo que podia, para fazer a reunião, fazia ata com as coisas, mostrando, olhando o que as pessoas atingidas precisavam, o que estava acontecendo com a família. aí, nós fomos pegos de surpreso, que eles assinaram para a gente, falando que, para a gente aceitar a trinca, não dando outra opção, a gente tinha que aceitar trincas. A minha casa não é trinca, a minha casa, a Fundação Renova, eles demoliram a nossa casa, eles demoliram a nossa casa, não tem nada de trinca. O que eles fizeram lá, foi eles que fizeram, não somos nós, a nossa casa, a gente tem um mapa aqui, de Barralonga, onde foi a lama, mostrando aqui que a área, a área toda atingida, a Fundação Renova, ela não aluga a casa em área atingida. Como que ela vai construir nossa casa em área atingida? Porque depois que vem a lama, o quintal, a gente não tem quintal mais, eu tenho foto aqui para mostrar para vocês, que debaixo lá da construção que eles fizeram, está cheio de lama, eles não tiraram a lama do quintal, e fizeram uma apresentação belíssima para nós, aqui, daqui é da casa do meu pai, é a apresentação deles, que é tudo lindo e maravilhoso. Aqui, esse daqui, eu falei, quando eles foram lá, é o primeiro projeto que está assinando tudo o meu pai. Meu pai faleceu, chegou a falecer, chorando no quarto, pedindo para voltar para casa. Esse aqui é o primeiro projeto que nós assinamos. Eu estive lá e falei que não era o que ele estava fazendo lá, não é esse projeto. aí eles vieram com a outra apresentação, querendo fazer esse projeto aqui. Só que o que aconteceu? Eles não fizeram nada, fizeram isso aqui, esse museu aqui, que está lá. Vou pegar aqui uma foto. São muitas fotos. Ah, é, vou mostrar para vocês. se fosse essa casa aqui, essa casa aqui era a nossa. Entendeu? São três andares. Vocês vão ver que vai ter outras fotos. Isso aqui é quando teve a lama, que pegou tudo aqui. Essa casa aqui era a nossa. Está aqui para mostrar para você. Aqui tem até eu lá, quando teve o rompimento. ficou desse jeito o quintal, por baixo da casa. As trinca. E fizeram isso aqui. Aqui fez esse modelo maravilhoso. Esse aqui que é o modelo, que deu projeto. E nós temos tudo. Isso aqui que é o projeto. o que eles fizeram. Aqui. Esse é o projeto. Esse aqui é o museu lá, que eles fizeram. Está desse jeito, olha. Aqui é a frente. Ah, mostrar a frente. A frente que é legal. A frente da casa, que é muito chique. A frente é isso aqui, gente. Essa que é a frente. E essa aqui é a parte de trás da casa. Da casa que eles fizeram. Não terminado. Aqui, olha. É isso aqui que está lá. E isso aqui que eles iam fazer. Aí, agora, eles vêm, assinam uma coisa para nós, que nós vamos ter que arcar. A fundação, nós tínhamos a nossa casa, né? Agora, nós vamos ter que arcar com a construção. Lá não tem mão de obra. Em Barra Longa, não tem mão de obra. Olha para você ver. Eles, agora, nós vamos ter que arcar. se a gente tinha a nossa casa. Eles demoliram essa casa aqui na praça. Ela entrou em reassentamento. A nossa casa também é reassentamento. Nós não aceitamos, não. Demoliram essa casa na praça. Demoliram aqui, olha. Demoliram a casa lá no centro. Fizeram a casa diferenciada. que ninguém teve a casa. É muito tranquilo, mas eu gosto até que achar ela. Essa casa aqui, olha. Era isso aqui, olha. O que deu para mostrar. Olha. Esta casa aqui, eles demoliram, perto da padaria, olha. Eles que demoliram, que fizeram isso aqui. A única casa que fez diferenciada, aqui, olha. E foi lama só por baixo lá no portão, vindo da praça. Aí eles fizeram isso. E a nossa, nós vamos ter que arcar. O povo da praça foi, a lama foi toda tomada na praça. O pessoal perdeu as lojas. A lama, quando veio, as lojas, os portões arrancou tudo. Tem casa lá que até, além de não fazer nada, cortou o auxílio porque a mãe morreu. E a família está sem receber. Cortaram o auxílio dela. Então, nós que vamos ter que arcar. E se agora fez um papel aí, um papel mandando, o juiz assinou que a gente vai ter que aceitar esse dinheiro das trincas aqui. Se a gente não aceitar, o que vai acontecer? Nós vamos para a rua? Aí o Ministério Público vai pôr nós para a rua ou nós vamos para lá? Ou vamos morar no Ministério Público? Porque o que vai acontecer com nós? Porque é coisa absurda. Eu quase dei venda em reunião. Eu fazia parte da comissão muito tempo atrás. Depois aí não deu para mim continuar, mas a partir de agora vou ter que continuar porque está acontecendo coisas absurdas com a gente. O preço do aluguel lá está coisa absurda. O mantimento, o custo de vida lá é altíssimo por causa do quê? Depois do rompimento da barragem. O valor do aluguel? O aluguel lá, eles estão pagando 4 mil. Onde eu estou agora? Fundação Renova. Ela tem que pagar 4, 5, 6. O problema é dela. Ela tem que pagar o que pedir. Porque nós não pedimos lama e isso é direito nosso. Toda reunião que eu vou, eu faço. Tem as atas aqui. Toda reunião que eu vou, nós não vamos arcar com nada. Quem tem que arcar é a Fundação Renova. E outra coisa que tem lá, ela escolhe móveis para dar, tipo assim, lá é assim, escolhe um móvel bom para uma casa, para outro aceita e pegar é o que está lá, vai com outro dia. Como nós fizemos a mudança, são oito anos que nós estávamos nessa casa, desde quando a gente saiu. Aí, como o proprietário ficou doente, pediu a casa, aí tem uns móveis que não tinha como, que é o móvel que eles deram. Aí, nós chegamos, fizemos, fizemos uma, pedindo os móveis. Aí, o que aconteceu? Na hora que a gente pediu um guarda-roupa, que tinha que ser o maior para a minha irmã, aí eles chegaram, vieram com um guarda-roupa. Eu falei assim, para a gente escolher, aí foi com a foto de um guarda-roupa, nós vamos escolher o quê? Se não tinha o que escolher, eu falei, não tem o que escolher, uê, nós temos que escolher o que está aqui, uê. Então, é coisa absurda que está acontecendo. Estou com dois irmãos com problema psicológico dentro de casa. Minha irmã está aqui de prova, Marli, levantem, Marli, fazendo favor. Essa aqui é minha irmã. Ela falou que não volta para casa depois do rompimento da barragem. Ela nunca voltou no local de origem e falou que ela fica na rua, ela não volta para casa. Então, o que a fundação tem que fazer? Ela está cansada de saber. Ela tem isso tudo aqui, isso aqui é tudo. Não é só isso, não. A gente tem tudo. e tem mala de coisa. Então, ela tem tudo. Por que nós vamos ter que provar? Agora, fez esse negócio de trinco, eu estava vendo ontem lá o tanto de coisa que colocou empecilho para pagar, o tanto de coisa que está lá pedindo para a pessoa provar. Nós vamos provar o quê? Tem oito... Ah lá, está, trouxe, não é? Tem oito anos que nós estamos fora de casa. O que nós temos que provar, gente? Nós vamos provar o quê? Está aqui, a prova está aqui, o que é que é aqui? Agora, faz umas casas diferenciadas, a nossa entrou no reassentamento e fala que Barralonga não tem o reassentamento. Eu falei, nós vamos entrar no reassentamento. Tem mais duas casas lá, que é a nossa e outra coisa, a área de risco. eles vão construir para nós em área de risco? Ué, se nós tivéssemos o dinheiro para a gente construir naquela época, nossa casa é feia, mas era a nossa. Meu pai morreu dentro dela e chorou o dia que saiu pedindo para voltar para ela. Agora, por que que agora nós vamos ficar na rua? Por que que o Ministério Público... Eu não conheço esse promotor, eu vi do vídeo que vocês fizeram, o promotor foi na bacia do Rio de Janeiro. Ele falou, por que que em Barralonga, se não fosse Simone, nós não íamos saber que ele era o promotor? Porque nós fomos atrás dele para saber o papel que ele assinou. E outra coisa, se esse pessoal da comissão não tivesse aparecido lá, como que nós íamos arrumar? Ia chegar papel na minha casa colocando nós na rua sem a gente saber. Entendeu? Lá, gente, todo mundo está pedindo socorro, nós estamos pedindo socorro, porque não tem onde a gente correr mais, não. Ou vai resolver ou nós vamos ficar na rua. Agora, as empresas com tanto de dinheiro, por que que ela não fez o que a tinha que fazer? Ela tem o mapa de tudo o que aconteceu e tudo o que... Lá está mostrando tudo. E outra coisa que eu quero deixar aqui. As pessoas que foram atingidas, que levou a lama, que mostra o mapa que é onde que foram as pessoas que foram totalmente atingidas na área de risco. Até hoje não recebeu nada. Você tem que provar o quê? Sendo que está tudo lá. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada, viu? Obrigada, Beatriz. Nós é que agradecemos. Eu lamento muito todo esse estado de sofrimento que vocês vivem. Espero que a audiência contribua de alguma forma para solucionar. Nós vamos ouvir agora a Simone. A Simone é da Comissão de Atingidos de Barralong e Gesteira. Bem-vinda, Simone. Está ligado, Jaqueline. Põe aqui no... Bom dia a todos e todas. Só da ciência, as companheiras da bacia que estão aqui nos acompanhando, não acompanhando. Valeriana Dinac, a doutora Daniela Li, Alessandra Cachoeira Escura, meu, muito obrigado. Vou continuar nos ajudando nessa luta. Os companheiros que estão aqui agradecer à Bia. Porque eu estou atrás de Bia para essa audiência desde fevereiro, tá, gente? Desde fevereiro que eu estou no pé dela. Aí, como eles estiveram lá em Barralong e viam que a situação era crítica, né? Graças a Deus, eles agendaram essa reunião. É uma pena, Bia, que o doutor Carlos Brum não esteja aqui. Eu sabia que ele não ia comparecer. Não vou mentir, eu sabia. Conforme Márcia disse aqui, na comissão que subiu ao longo da bacia, o doutor Carlos Brum esteve presente. Na bacia, ele falou. Inclusive, disse que o rio está limpinho, não tem contaminação, a única contaminação que tem é o esgoto. Gente, eu não vou passar pano para ninguém, não. Eu só falo a realidade e é aquilo que eu sofro. E quem tem que dizer o que nós sofrimos e o que nós precisamos somos nós atingidos, né? E lá em Barralonga, ele ficou escondido do povo. Ele escondeu lá na igreja, ficou no cantinho, lá na sombra. Como o pessoal não conhecia ele, ninguém sabia que era ele. Como eu participo das reuniões, eu disse, doutor Carlos Brum está ali escondido. Aí que Márcia, né, foi junto, o Rogério Correia, que a gente partiu para cima. E eu vou dizer para vocês, para quem não estava presente, a pergunta que eu fiz para ele. Vocês assinaram um acordo em nosso nome, porque vocês são o nosso porta-voz, né? Diz que vocês são os nossos representantes. Vocês, em algum momento, abriram os documentos, estudaram os valores que estavam sendo apresentados pela Fundação Renova para vocês assinarem em nosso nome? Não. Vocês colocaram algum documento que garantia o direito de aluguel das pessoas atingidas? Não. Em algum momento, vocês nos consultaram para ver se era isso que nós queríamos e se isso atendia para a gente? Não. Gente, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria, tá? São esse bando aí. Desculpe o meu linguajar, mas eu estou muito revoltada, eu estou muito sentida, muito magoada. A perícia da EICO, Bia. A gente precisa rever isso. A perícia da EICO agiu da mesma forma que a sinergia agiu. O atingido A é atingido, o atingido B não é atingido. E o doutor Carlos Brum disse para mim, eu confio cegamente na perícia da EICO. É a melhor perícia que existe no mundo. Ele disse isso. Essa... Eu também trouxe foto, tá, gente? Isso aqui é gesteira. Tá? Isso aqui era a casa do meu tio que faleceu esperando, né? A justiça acontecer que não aconteceu. E morreu de depressão. Tá? Aí, com três meses, a minha avó não aguentou a perda dela, ela morreu também. Né? Quem acompanha a minha luta sabe disso que eu sempre falo. Com três meses, ela também faleceu. A EICO esteve aqui. A EICO que o doutor Carlos Brum disse que confia cegamente esteve aqui. Tá vendo? Tá vendo a altura que a lama passou? Tá vendo, né? Isso aqui é as casas que estavam sendo construídas nesse mesmo lugar aqui. A foto é do antes. Vocês viram a altura que a lama passou aqui, não viu? Mais de 12 metros de altura da lama em gesteira. Essa perícia que ele disse que confia cegamente disse que os lotes alguns dessa região aqui não sofreram impacto. Não são atingidos. por isso que eu queria que o Carlos Brum estivesse aqui hoje. Eu queria ouvir dele. Sabe? Como que ele confia cegamente numa perícia, viu, gente? Que diz que os terrenos com mais de 12 metros de lama que a EICO disse que não sofreram impacto, que não vão receber valor nenhum. Tá? Não sofreram impacto. Eu, como leiga, de repente, eu não consigo explicar. Mas a justiça deve conseguir explicar, né? Porque eles assentaram numa mesa, celebraram. Coisa linda, maravilhosa de se falar. É celebração. É coisa muito boa. Mas nós não fomos consultados, Bíblia. Nós não fomos consultados em nenhum momento. Sabe o que as instituições de justiça fizeram? Quando Jesus estava para ser crucificado, empurra aqui, empurra ali. Ele é inocente, ele é culpado, ele é inocente, ele é culpado. E justamente porque ele queria defender um povo igual nós, a minoria, sem voz, sem direito. O que é que Pilatos faz? traz uma bacia de água para mim, né? Eu lavo a minha mão, eu sou inocente nessa causa. Foi isso que o Ministério Público fez. O Federal, o Estadual e a Defensoria. Então, o que é que eles vão fazer para nós agora? Quando eu apertei o Carlos Brum, lá em Barra Longa, que ele não tinha subido nenhum documento, eles subiram o documento. Depois do aperto. Mas o documento que eles subiram, Bia, não nos garante também. Porque eles disseram, ele disse no documento, se a Fundação Renova for condenada, ela será obrigada a reconstruir nossas casas. Quem condena a Fundação Renova, Vale, BHP, Samarco, aqui no Brasil? Responde para mim, quem condena? Quem? Quem condena, gente? Quem? Se a Justiça deu a mão para as empresas virar as costas para os atingidos, é o cúmulo do absurdo, Bia. É o cúmulo. Porque nós vamos morar na rua. Uai, se o valor, como que uma pessoa constrói uma casa com zero centavo? Não sei. Não consigo como leiga. 12 mil, 15 mil, 10 mil, 8 mil. Como que constrói uma casa, gente? Como que constrói? Como que a Defensoria, Ministério Público, faz uma coisa dessa? Se eles são os nossos porta-vozes, nós estamos chateados, revoltados. E eu digo, eles não nos representam. Não nos representam. Se eles assinaram, Bia, um documento que diz que os valores que estão nos documentos, que a Fundação Renove está ligando para a gente, obrigando a gente aceitar, são o suficiente para construir as nossas casas e não são, eles vão assumir a responsabilidade de reconstruir as nossas casas, de nos colocar de volta nas nossas moradias. Não foram eles que assinaram? Aí, Bia, aqui, esse é o documento que a Fundação está mandando para a gente. Ao tanto de coisa que você tem que comprovar para você receber 8 mil, 5 mil, 4 mil, 12 mil, 15 mil. Está aqui, gente. E sabe, Bia, deixa eu falar para você, tem atingido que não vai receber nenhum centavo. Tem atingido que vai receber 2 mil, 3 mil. Sabe quanto o advogado vai receber? 4 mil. Calcula para mim, pelo amor de Deus, que eu não consigo. Como que pode uma coisa dessa? Então, a Márcia já disse, ela já falou, a casa dela está em uma área de risco. A Fundação Renova não aluga nenhuma casa para o atingido na área de risco. Não aluga. Só que essa mesma empresa, a casa dela, ela disse bem, estou só repetindo, da gente. É necessário repetir, a casa dela não é trinca. A casa dela, a Fundação jogou no chão para reconstruir outra e colocou ela nos casos das trinca. O Ministério Público assinou que a casa dela é trinca e que o valor que ela vai receber, ela vai construir três andares, porque a casa dela é três andares. São três famílias. O Ministério Público assinou. Tem ela, tem Roberta, tem várias outras famílias, gente, que a gente não consegue citar todo mundo. Lá em Barralongas são 1.043 moradias nessa situação que o Ministério Público assinou e diz que esses valores são suficientes. Então, hoje, a Renova é criminosa? É. A Vale é criminosa? É. BHP é criminosa? Samarco é. Mas hoje, o Ministério Público para nós é muito mais. Muito mais, porque alguém que faz como Pilatos, que no sangue do inocente lava a mão e vira as costas, porque a partir do momento que eles assinam esse documento, eles dizem que acabou o problema. Então, para nós, não. Infelizmente, tem alguns representantes do Ministério Público que a gente respeita como pessoa? Sim. Sim. Não posso dizer que eu não respeito. Está aqui o doutor Paulo ali. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Mas tem pessoas. É a instituição. Não adianta. Não adianta. Doutora Carolina, maravilhosa, mas é uma andorinha sozinha e não vai fazer verão. A gente sabe como que funciona dentro das instituições de justiça. Então, a minha pergunta hoje, Bia, a minha fala, eu já estou concluindo, é o seguinte, a partir do momento que a Defensoria, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual assinou um documento, a responsabilidade da Agora para a Frente é deles. Nem a das empresas, nem a das criminosas. São eles, porque são os nossos representantes, diz que era o nosso porta-voz, que não é mais. Então, obrigada, gente. Obrigada, Simone. vou passar agora para a Lina, a Lina, que é do MAB, mas me permita, antes, Lina, registrar a presença do deputado Leleco, o deputado Leleco e eu fazemos parte da comissão extraordinária que acompanha a repactuação do Acordo da Vale. Então, o deputado Leleco está conosco. A gente passa para lá, Lina, para as suas considerações. Gente, o Padre João está aqui também. Venha para cá, Padre João. Acompanhe essa mesa, abençoe essa mesa e abençoe essa luta. Por favor. Muito nos honra a presença do senhor aqui. Eu vou passar a palavra para a Lina, então. Bem-vinda, querida. Pode ficar, pode ficar íntima. Ficou com intimidade. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aí a mesa. Ah, tá. Fala próximo. Cumprimento a mesa, os atingidos e atingidas que vieram de longe, acordaram cedo, quatro horas da manhã para estar aqui hoje para acompanhar, cobrar e compreender como é que está um processo. Minha fala de hoje vai no sentido de colocar um pouco como é que está esse processo, como é que está caminhando, o que nós estamos entendendo enquanto movimento, junto com o povo, do que é preciso avançar. Então, só para, de forma rápida, contextualizar, nós estamos discutindo aqui sobre as casas que foram danificadas desde o rompimento da barragem da Samarco em 2015 por diversos fatores, desde a retirada do rejeito do centro de Barra Longa, como é o caso do município de Barra Longa, a retirada do rejeito, quanto também a reconstrução, as obras que foram iniciadas e estão acontecendo ao longo desses sete anos e meio de reparação, reconstrução de pontes, obras coletivas, casas que foram destruídas e a reconstrução dos reassentamentos de Bento Rodrigues e de Paracatu. Todas essas obras fizeram caminhões, maquinários pesados transitarem em diversos locais, comunidades, municípios, distritos, em que não existia tráfego tão intenso assim de carros. Então, isso fez com que as casas fossem danificadas, rachadas, trincadas, abaladas na estrutura. E houve esse processo de compreender que isso está acontecendo e isso levou um tempo. Primeiro, aconteceu lá em Barra Longa, que é o local que tem a maior quantidade de casas danificadas, um município histórico que tem casarões antigos que foram danificados e tem o município de Rio Doce e tem o município de Mariana e tem outros locais ainda que não são reconhecidos e que são também danificados por essa passagem de caminhões. Então, nós estamos discutindo que, para além de todos os danos que já são reconhecidos desde o início, danos à saúde, ao trabalho do povo, tem esse dano à dignidade de moradia do povo. Então, para além da casa que está ali rachada, que vocês já ouviram relatos aqui, as pessoas que estão dentro daquela casa ficam abaladas psicologicamente, porque o que é que significa uma casa? O que é que significa moradia para cada um? Significa segurança, significa um lugar de descanso, de repouso, de cura, significa um lugar que as pessoas se dedicam, trabalham e ficam ali a vida juntando dinheirinho para melhorar a casa. Esse é o objetivo principal. A gente quer melhorar a nossa vida, a gente pensa em melhorar o nosso ambiente que a gente vive, que a gente mora. Então, as pessoas que estão vivendo nessa condição de contínuo de deterioramento, se eu falei certa a palavra agora, da moradia, significa que essas pessoas também estão abaladas ali com o modo de vida, com o projeto de vida que foi interrompido e que está se deteriorando também. Então, é disso que nós estamos tratando, dessas pessoas que não estão se sentindo seguras dentro da própria casa há sete anos e meio e estão em risco. E muitas casas estão com um risco muito sério, casas que foram interditadas pela defesa civil, que na época de chuva a situação piora ainda, que cai goteira dentro da casa, de vida. Então, teve lá em Barra Longa, primeiro, a Fundação Renova fez laudos técnicos das casas e laudos péssimos, colocando que as pessoas estavam com casas danificadas porque mau uso, materiais ruins usados na construção, não tinha engenheiro para vistoriar a construção numa cidade histórica que as próprias pessoas que construíram suas casas. Então, é um documento humilhante que foi apresentado pela Fundação Renova na época. E aí, a assessoria técnica teve um papel fundamental, que depois vai ter a fala aqui, colocando melhor o que foi elaborado sobre a questão da moradia em Barra Longa. Então, foi entendido que esse dano é muito profundo na vida do povo. E aí, veio essa empresa que Simone falou muito bem aqui, como é que é o nível de confiança dos atingidos em cima dessa empresa. A Econ, que é uma empresa dos Estados Unidos, é uma empresa que já foi processada pelo governo dos Estados Unidos, porque a empresa trabalhou naquele desastre lá, Katrina, em New Orleans. E aí, essa empresa fez laudos também de edificações e ela foi processada. Foi vítima de investigação do governo por conta de fraudes. Essa empresa, a Econ, ela já trabalhou para BHP Billiton, em outros casos, que é a... nós estamos tratando da empresa criminosa que causou o rompimento, dona da barragem, dona da Samarco. Então, não faz sentido contratar um trabalho tão importante que é a elaboração desses documentos, uma empresa que já trabalhou para a mineradora criminosa. Dois casos. E aí, essa empresa fez laudos que retira o direito de muitas famílias. Então, depois que a gente recebeu essa finalização, a gente viu muita gente que não vai ter direito à indenização. Um caso. Muita gente que não foi, que não recebeu a vistoria da Econ, que não entrou dentro das comunidades já reconhecidas. temos aí o caso de Filipe dos Santos, que é distrito de... Que tem um tanto de gente aqui de Filipe dos Santos. Não é, gente? Distrito de Barra Longa, passou a empresa lá dentro com vários caminhões, abalou casa, rachou, danificou muita casa. A Econ não reconheceu nenhuma casa, não deu direito à indenização a nenhuma moradia de Filipe dos Santos. e uma das justificativas foi falta de prova que a gente está falando aqui é que eles querem foto, vídeo. E isso o povo não atinava na época que precisaria desses documentos. Então, a gente quer o que cabe dentro do necessário, do possível. Se tem uma comunidade inteira de testemunha que aconteceu, é isso. Então, Filipe dos Santos não reconhecido, assim como outros, tantos outros lugares que nós vamos também, tem gente aqui de Águas Claras, Distrito de Mariana, que também é atingido pela passagem de carros. Tem outros locais, Volta da Capela, em Barra Longa, que também muita gente não recebeu indenização e tantos outros lugares. Então, tem esse pessoal que não recebeu vistoria, tem o pessoal que não vai ter indenização, que teve a negativa por parte dessa perita, dessa empresa que fez os laudos técnicos. Tem também um conjunto de famílias que vão receber valores irrisórios, valores ridículos, visto o tempo que tem que essas moradias estão se acabando, com ainda passagem de caminhões e ainda interpéries do tempo, que faz piorar uma situação que já estava ruim. materiais, mão de obra que não fazem sentido com a realidade. Casas que vão receber R$ 7 mil, lá em Monsenhor Horta, também, Distrito de Mariana, tem essa mesma situação. Então, casas que tem uma do lado da outra que não tem direito. Então, uma vai receber R$ 7 mil, que é um valor que não dá nem para fazer um banheiro. O povo estava contando essa semana uma reunião que nós fizemos lá. E a casa do lado não tem direito a nada, teve a negativa no laudo. E aí, essa empresa, só para falar mais um pouco sobre essa empresa perita, que cobrou R$ 43 mil por laudo, por laudo, é uma empresa contratada dos Estados Unidos, então, o que faz com R$ 43 mil? Já faz uma reforma, não é? Mas é essa a realidade que nós estamos cobrando, e daqui a pouco eu vou ler uma pauta que nós escrevemos com algumas reivindicações em torno disso. Então, assim, é isso, só colocando um resumo do cenário. Tá, vou concluir. Um resumo do cenário. Então, as pessoas, esse cenário que tem ainda outros municípios que não estão dentro, que não vieram hoje, que precisam ainda ter esse olhar, visita, laudos técnicos de uma empresa que seja confiável. Esse povo que já passou por questões do dano à saúde, do dano ao trabalho, aí também passa por esse dano a moradia, a casa danificada, caminhões passando, representando perigo também para quem mora na rua, para as crianças que vão na escola, poeira, barulho, tudo isso também está relacionado à moradia que nós estamos discutindo aqui hoje. aí eu queria só falar rapidamente a pauta, eu vou ler aqui rapidamente a pauta que a gente colocou algumas questões e que nós vamos entregar hoje para o Ministério Público Federal. sobre o eixo 4 atingidos e atingidas de Mariana, Barralonga e Rio Doce no dia 19 de maio de 2023 reivindicam que sejam realizadas vistorias em mais moradias tanto nas rotas onde a perita já fez laudos, muitas moradias danificadas não foram incluídas quanto em outras localidades em que não houve nenhuma visita, como é o caso de Águas Claras, por exemplo, o distrito de Mariana. Sejam revistos os laudos negativados, sendo que em vários casos existem erros de análise técnica e muitas famílias possuem direito à indenização, como por exemplo o distrito de Filipe dos Santos, município de Barralonga, em que houve a passagem de caminhões pesados transportando pedras para a empresa Tambasa, que fazia obras para a renova em Barralonga e que não teve o nexo causal reconhecido pela empresa perita. Sejam revistos os valores baixos, dado o tempo transcorrido desde o início do processo de reparação e a data que foi realizada a vistoria para a elaboração do laudo, visto que as moradias se encontram em um processo contínuo de deterioração ao longo do tempo. Alguns valores de indenização são tão baixos que não fazem sentido com o objetivo de reformar e reconstruir, considerando o preço dos materiais utilizados na construção civil e mão de obra. Os atingidos não confiam na empresa AECOM contratada para realizar a perícia técnica. A empresa já prestou serviço para a mineradora BHP Billiton, proprietária dessa marca, e réu no processo. Além disso, já foi processada pelo governo dos Estados Unidos por fraude. Portanto, os atingidos exigem que a empresa perita deve ser independente, não possuir ou possuir relação contratual subordinação com qualquer das companhias proprietárias das estruturas causadoras do dano para evitar potenciais ou efetivos conflitos de interesse. Estou acabando aqui, gente. Sobre o novel e infraestrutura, é necessário ter mais opções de documentação para comprovações de propriedade ou posse de moradia em questão. Muitas comunidades não têm documentação individualizada dos lotes e moradias. É necessário fazer mapeamento das rotas de maquinários usadas nas ações de reparação para que seja feita perícia em todos os locais mapeados onde possíveis problemas de moradia possam acontecer e acontecido. É necessário que os inquilinos das casas danificadas e vistoriadas tenham direito à reparação, pois eles sofrem, sofreram com os impactos da moradia, muitos deles viveram em casas em situação de risco e sofrem danos psicológicos. No novel infraestrutura é necessário que os atingidos tenham outras opções além de aceitar o valor previsto no laudo da perícia, como optar para que a reforma seja feita pela Fundação Renova e, enquanto a reforma é feita, o atingido deverá, poderá morar em casa provisória, custeada pela Fundação Renova. E nós exigimos que os atingidos sejam ouvidos e suas opiniões acatadas em qualquer acordo feito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lina, muito obrigada. A gente está com uma participação virtual também na nossa sala remota aqui da Andréia Mendes. Andréia, que é atingida da cidade de Barralonga. Quero te passar a palavra, Andréia, para você trazer suas contribuições. Você me escuta? Obrigada. 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 Andréia. Enquanto a gente resolve, acho que essa é uma questão de áudio, eu vou voltar aqui, então, para os nossos convidados presenciais. Verônica Medeiros, a Verônica é da equipe institucional da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, para trazer aqui sua contribuição ao debate. Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia à mesa que está aqui hoje fazendo esse debate. Um bom dia muito especial aos atingidos e atingidas que desde de madrugada, talvez desde a madrugada do 2015, estão fazendo o processo de luta para ser reparado. Trazer aqui alguns elementos que nós temos a partir do nosso trabalho em Barra Longa de 2017 até 2021. Quando a AEDAS chegou no território, em 2017, uma das primeiras tarefas da AEDAS foi organizar, ajudar a organizar o povo para debater quais eram as pautas de reparação. nós fizemos um longo e exaustivo debate em todas as comunidades, inclusive, ao final do trabalho da assessoria, foram 23 grupos de base que a gente debateu, levantou propostas e levantou também os danos. E, nos primeiros seis meses da assessoria, a primeira síntese que a assessoria organizou junto com o povo, estavam lá cinco grandes eixos de reparação. O primeiro, direito à moradia digna e infraestrutura, direito a trabalho digno, direito à participação, poder de decisão, acesso à informação, direito à saúde, direito à qualidade de vida, à convivência familiar e comunitária, direito a meio ambiente saudável, direito à indenização injusta. Só para vocês perceberem que, desde 2017, com a nossa primeira entrada no território, o povo de Barra Longa já dizia que a pauta da moradia era prioritária, porque, inclusive, moradia toca todas essas outras questões. Quem vive saudavelmente num ambiente deteriorado? Quem vive saudavelmente pensando se aquela casa vai cair hoje ou amanhã? Ou se terá sua casa reformada ou não? Ou se vai voltar para sua casa ou não? Então, só para destacar aqui que, desde 2017, o povo de Barra Longa diz sobre moradia. Lá também, em 2018, no nosso levantamento, o povo também já apontava quais eram as propostas que tinham sobre a moradia em Barra Longa. Uma, autogestão e autoconstrução. A finalização das obras inacabadas naquela ocasião. Tempo de garantia para as reformas que estavam sendo feitas pela Fundação Renova. garantia que o reassentamento de esteira fosse construído. Realização e construção de espaços de lazer. Compensação da perda do rio, dos quintais e das relações de vizinhança. Vejam bem, em 2018, o povo já tinha uma luzinha sobre as propostas de como resolver o problema da moradia em Barra Longa. Muito bem. Tendo esse levantamento, a EDA, junto com o povo, começou a detalhar essa questão da moradia que foi levantada como o primeiro grande tema a ser trabalhado pela assessoria. E aí, a EDA, junto com o povo, desenvolvemos diversas metodologias participativas. Fizemos cartografia dos danos à moradia, fizemos um laudo técnico sobre a cidade, inclusive caracterizando a cidade como uma cidade histórica de mais de 300 anos. Fizemos, junto com o povo, construímos parâmetros e diretrizes para as reformas e reconstruções, e fizemos levantamento das pessoas que diziam já que tinha algum tipo de problema sobre a moradia. após esse levantamento e essa sistematização, nós fomos para as grandes negociações com a empresa. E aí, só trazer algumas que eu acho que são importantes para a gente rememorar aqui, porque teve acordos no território que também foram descumpridos. E isso nos traz até hoje aqui nessa audiência, porque aqueles acordos feitos com participação não foram cumpridos pela Fundação Renova. Então, em junho de 2018, teve negociação em que a empresa aceitou o laudo geral da assessoria, que inclusive fez o mapeamento das rotas de caminhão. Nessa assembleia também foram discutidos os parâmetros e diretrizes e foi enviado a lista para a Fundação Renova das pessoas que fizeram esse levantamento e que relataram problemas com moradia. No mesmo mês, em 2018, teve a conquista importante do aluguel temporário, porque famílias precisavam sair imediatamente das casas porque poderia acontecer um acidente, porque elas poderiam novamente ser atingidas e de uma forma abrupta, a casa, nos termos bem popular, a casa cair na cabeça. Em agosto de 2018, a Fundação reconhece os parâmetros, as diretrizes para reformas e reconstruções construídas pelo povo e sistematizados pela assessoria. Em 2018, ainda, lá no CIF, nós tivemos deliberações sobre a moradia temporária, também sobre essas diretrizes, sobre reformas e reconstruções. Já em 2019, nós fizemos uma grande assembleia, também, Barra Longa, onde foi conquistado, naquela assembleia, junto, em negociação com a Fundação Renova, foi conquistado uma equipe de acompanhamento para as reformas e reconstruções. Essa equipe ajudaria a levantar a expectativa de como seria a reforma, a dialogar com os atingidos, as propostas de reforma e reconstrução. E, em 2020, na sequência, acontece o processo de judicialização e todos esses acordos que nós estamos dizendo aqui não foram realizados. Nem equipe de acompanhamento, aquelas parâmetros e diretrizes também, quando a gente, inclusive, falava com a Fundação Renova, ela falava assim, não, agora está tudo judicializado. E nós, hoje, estamos aqui, discutindo um problema que já poderia ter sido solucionado se a escuta dos atingidos e a construção e elaboração da assessoria técnica e do povo tivesse, de fato, sido acolhida e feita naquele momento. só para sintetizar, quando a assessoria saiu ali do território em agosto de 2021, a gente tinha uma lista de 687 famílias que relatavam algum tipo de dano à moradia, nós estávamos acompanhando 47 famílias em situação de aluguel temporário, estávamos com 22 famílias que estavam pedindo que também fossem mudadas de casa por conta de problemas de moradia e, por conta disso, várias situações de vulnerabilidade. E aí, a assessoria sai do território. Imaginem, essa cidade, nessa situação, com tantas propostas em andamento e mais uma perda de direito, vamos dizer, é a retirada da própria assessoria do território. E por quê? Nós, hoje, por exemplo, não sabemos como estão essas 47 pessoas que estavam em aluguel temporário. Nós acompanhávamos naquela época situações muito delicadas. Nós não sabemos como ela está hoje, se a Fundação Renova acompanha, se as moradias que elas estão hoje temporárias, são moradias dignas, porque lá, naquele momento, já tinha uma reclamação que as moradias alugadas pela Renova tinham graves problemas. Aí eu vou concluir só trazendo alguns pontos da importância da assessoria no território. Pelo menos cinco eu queria colocar aqui. Primeiramente, porque a assessoria traz o tema central da participação dos atingidos. Não é a assessoria que representa, mas é os atingidos que são os sujeitos desse processo com uma assessoria em território. O segundo ponto é dizer que a assessoria técnica contribui muito com metodologias participativas que ajudam a identificar os problemas e as soluções. Em terceiro lugar, a gente dizer que ainda faz sentido um debate de paridades de armas, porque a Fundação Renova ou as mineradoras têm um exército de profissionais e os atingidos não podem ficar totalmente desamparados. Um quarto ponto é afirmar essa independência da assessoria técnica vinculada ao desejo e à participação dos atingidos. E, em quinto lugar, é dizer da importância dos estudos e da produção da assessoria ser incorporada no processo de reparação. Não há porquê tanta produção, tanto estudo, tanta elaboração construída junto com os atingidos serem desprezadas com novos processos. Então, é importante que tanto a voz dos atingidos seja escutada como os processos que a assessoria vai construindo no território, porque isso, sim, soluciona os problemas que a população e que os atingidos vivenciam no território. Obrigada. Obrigada, Verônica. Eu vou passar agora as considerações da Tatiana Ribeiro, que é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e professora adjunta da Universidade Federal de Ouro Preto. Quero antes registrar também a presença do deputado federal Rogério Correia, que está aqui conosco. Obrigada, deputado. Daqui a pouco nós vamos ouvir o nosso deputado federal Padre João, o deputado Rogério Correia. Mas, nesse momento, passa as considerações da Tatiana. Vou iniciar aqui a marcação do tempo para tentar manter dentro do tempo destinada a essa fala. Bom, quero primeiro lugar... Sim, obrigada. Bom, quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, na pessoa de quem eu cumprimento os demais parlamentares presentes. Não podia deixar de expressar publicamente, Bia, a admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz na defesa dos direitos das pessoas atingidas, junto com o padre João, deputado Leleco, deputado Rogério Correia. É importante que isso seja dito, porque o trabalho que o seu mandato realiza é fundamental para que as pessoas possam usar da luta para poder realmente buscar a reparação que elas têm direito. Cumprimento também o membro do Ministério Público, o doutor Paulo César, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades do sistema de justiça aqui presentes. Cumprimento, meu cumprimento especial às pessoas atingidas, que dedicam o seu tempo e que muitas vezes tem que custear do próprio bolso a luta pelos seus direitos, porque se quer o apoio da fundação que foi criada para poder gerir os programas de reparação para que as pessoas pudessem estar aqui hoje, é possível contar. Isso é facilmente explicado porque é uma fundação que foi criada pelas empresas causadoras dos danos. Então, representa os interesses das empresas, não poderia representar os interesses das pessoas que foram vítimas do crime que elas cometeram. Bom, eu vou tentar, tenho pouco tempo aqui para falar, gostaria de destacar alguns pontos com relação ao tema que foi proposto para essa audiência pública, que é fundamental, e o registro de tudo que tem sido dito aqui, para que outros trabalhos sejam desenvolvidos por essa casa. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental no futuro sobre os processos de reparação de danos decorrentes de rompimento de barragem e de crimes cometidos pela atividade minerária no Estado de Minas Gerais. Uma questão que eu gostaria de destacar inicialmente está relacionada com a natureza dos danos causados. As empresas, elas não discutem o dever delas de reparar. Vocês devem observar que em nenhum momento as empresas contestam isso porque tem uma disposição legal muito clara na Lei nº 69,38, de 1981, no artigo 14, parágrafo 1º, que fala que todos os danos decorrentes da atividade que causa dano ao meio ambiente e que causa, inclusive, danos a terceiros têm que ser reparados. Então, elas não estão discutindo isso. A questão é o como reparar. E esse como reparar, gente, está em disputa. E essa é uma disputa travada entre os interesses das causadoras dos crimes e os interesses das vítimas. Então, nós estamos falando de interesses opostos. E as instituições de justiça têm um dever constitucional, as atribuições constitucionais das instituições de justiça são para garantir que a reparação integral aconteça. Então, enquanto tiver uma pessoa cujo dano causado a ela em decorrência de um dano ambiental não tiver sido reparado, o caso não pode ser encerrado. Não há como dar quitação para crimes cometidos contra o meio ambiente que ainda produzem danos. E os danos que vêm sendo discutidos aqui, a gente pode observar que eles são danos decorrentes diretamente do crime que foi não iniciado pelo colapso da barragem, porque o colapso da barragem é apenas um dos momentos do dano, porque o dano começa quando a barragem é instalada acima de uma comunidade. Então, esse processo criminoso se inicia muito antes do rompimento da barragem. A gente tem tratado isso como um processo de desastralização, que tem início com a localização da barragem, com as decisões corporativas que levam a outros danos. Então, o colapso da barragem causou danos. O processo de reparação causa outros danos. Então, se o rompimento da barragem causou a perda de moradia, que a gente tem conhecimento e que as empresas que são capazes de contestar isso, o processo de reparação causa outros danos. Então, a gente tem aqui vários testemunhos de danos causados pela não reparação, no caso do reassentamento coletivo de gesteira, porque, ao tratar da reparação, cuidando de reparações individuais, corre-se o risco de ter o dano da extinção de uma comunidade. Ao se tratar da retirada do rejeito do centro de Barra Longa, o que causou as trincas nas casas, são outros danos também decorrentes, igualmente decorrentes, desse crime cometido. Bom, então, destacada essa natureza dos danos, que eles têm uma dimensão global, que não podem ser separados, os danos causados pela lama e os danos decorrentes do processo de reparação. Eu queria destacar outra questão, que é relacionada com o que significa reparação integral, que não é só a restituição, pois a satisfação da vítima é uma das dimensões do processo de reparação. Então, restituição, indenização, compensação, mitigação, satisfação da vítima e não repetição. Então, deve haver uma preocupação no processo de reparação, no sentido de garantir a reparação integral com todas as suas dimensões. E a gente tem aqui todas as evidências de que, pelo menos, satisfação da vítima não existe. Com todos esses testemunhos aqui, a gente sabe que não há reparação. Não havendo reparação, há a necessidade de repensar como as instituições de justiça podem atuar nesse processo. Porque o que a gente tem assistido é que a atuação das instituições de justiça acabam dependendo da atuação individual de determinados representantes dessas instituições. Que, quando se sensibilizam e entendem a sua atribuição constitucional como dever de buscar reparação integral, você tem um resultado. mas essas pessoas saem de férias. Essas pessoas, às vezes, substituem porque tem mandato internamente, o mandato termina. E, quando isso acontece, muitas vezes a recomposição dos representantes das instituições de justiça acabam prejudicando o processo de reparação. E, nesse sentido, Bia, e aí eu gostaria de destacar a importância da Assembleia Legislativa, dessa comissão de administração pública, que é de cumprir um dever do Estado que é de legislar sobre responsabilidade por dano ambiental. A responsabilidade por dano ambiental, está prevista na Constituição, no artigo 24, é uma competência concorrente. Então, a União tem o poder de legislar as normas gerais, mas o Estado tem a competência suplementar. Então, esse mandato que se inicia esse ano, com essa bancada importante que está aqui hoje, que tem um compromisso com os interesses populares, tem uma responsabilidade muito grande nos próximos anos, que é de buscar a regulamentação, o marco regulatório da responsabilidade por dano ambiental no Estado de Minas Gerais. Passos importantes já foram dados, com a lei Lama Nunca Mais, e pela política estadual dos atingidos por barragens. Mas o como reparar, o processo de reparação como deve ser, ele ainda está em disputa. E é por isso que é importante que os interesses populares, em busca de justiça, a gente não possa permitir que as instituições substituam as vítimas nas decisões. Porque, enquanto não houver satisfação da vítima, repetição, não há reparação integral. Então, eu quero aqui deixar esse recado e vou encerrar a minha fala com um trecho do livro Tudo é Rio, da escritora mineira Carla Madeira, porque a gente observa que muitas pessoas que acumulam muitos estudos na vida vão se distanciando da vida real. E aí tem um trecho do livro que ela fala assim, se referindo a um personagem, tinha uma bondade que gente que estuda muito não é capaz de ter. como se saber demais afastasse a gente do risco de ser bom. Eu conclamo as instituições de justiça a não se afastarem do risco de serem pessoas boas e que se sensibilizem com a justiça e cumpram as atribuições institucionais de buscar reparação integral, não substituindo as pessoas atingidas por meio desses acordos que renunciam direitos. Porque essa não é uma atribuição das instituições de justiça, com todo o respeito e reconhecimento por todo o trabalho que algumas pessoas das instituições de justiça realizam e que a gente não pode deixar de falar. Elas são heterogêneas e muitas pessoas cumprem com dignidade as suas atribuições, mas, infelizmente, as instituições de justiça têm deixado muito a desejar. Muito obrigada. Muito obrigada. Tatiana, muito obrigada. Eu quero também registrar que a gente tem a presença de pessoas atingidas pelo crime da Vale, Samarco, BHP, crime renovado pela Renova, também Belo Oriente, Dinac e de Cachoeira Escura, que participam aqui conosco dessa audiência. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos agora... Vamos tentar ouvir a Andréia, que está conosco virtualmente. Andréia, você nos escuta? Eu escuto. Eu só não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Está dando ouvir? Sim, agora sim. Te escuto. Com a palavra. Que beleza. Para trazer suas considerações. Eu queria muito estar aí hoje, gente, presencialmente, só que por motivo de saúde da minha filha, acabou tendo que ficar aqui e participar de forma online. Então, são coisas que eu gostaria de estar colocando, como as meninas também já entregaram pauta, as companheiras aí, estou vendo aí a Simone, a Gracinha, a Márcia. Então, tipo assim, já levou muitas, muitas das nossas dificuldades que a gente está tendo aqui em Barra Longa com a questão da moradia. Então, eu até cheguei a enviar um arquivo, eu não vou conseguir compartilhar na tela agora, mas eu cheguei a enviar um arquivo onde nós, como as comissões, a gente participa muito de reunião, a gente recebe muita reclamação dos atingidos. Então, é tentar trazer aqui hoje um pouco da reclamação dos atingidos mesmo. Quando se fala uma coisa que revoltou muito os atingidos daqui, saber que o Ministério Público, a Defensoria Pública e os outros órgãos que deveriam estar para defender os atingidos, que, segundo dizem, são a voz do povo atingido, dizer que hoje, que o Ministério Público, que assinaram esse acordo, de forma nenhuma, representa a voz do atingido. é um absurdo fazer um acordo sem, ao menos, levar em consideração a voz dos atingidos, porque, senão, vai acontecer, igual aconteceu com o novo de indenização dos danos, onde hoje os atingidos vêem que foi um processo injusto, é irônico falar que a justiça brasileira é injusta, e prova disso é que milhões de brasileiros vão, então, entrando em ações no processo da Inglaterra. Então, se tivesse ouvido a opinião dos atingidos, esse processo, talvez, seria menos injusto. Então, o intuito, acredito, das companheiras e de todos que estão nessa reunião hoje, é tentar fazer com que o nóvel de infraestrutura não fique a mesma coisa que ficou o nóvel que teve de indenização de danos, de matriz de danos, porque foi um processo injusto, atingidos não estão satisfeitos, um recebeu, o outro não, e se depender do Ministério Público, da Defensoria Pública, Ministério Estadual Federal, todos os órgãos competentes que deveriam estar a favor dos atingidos, levar para esse acordo dar certo, tinha que ter lá avós os atingidos e não teve. Então, a gente vê casos aqui em Barra Longa, eu acredito que os atingidos, em todas as questões da moradia, devem ter coisas mais ou menos parecidas. Então, o que a gente vê nos laudos, por exemplo, os atingidos reclamam que os valores são poucos. Tem casa que não dá para a pessoa fazer reforma, estão obrigando praticamente o atingido, ele tem três meses para entrar, aquele valor e pronto. E não é assim que funcionam as coisas. Para o atingido, a moradia dele é uma das coisas mais importantes que se tem, que dinheiro nenhum no mundo compra. então, tipo assim, a gente vê aqui que não é só a rachadura nas casas que foram feitas, foram feitas rachaduras nos seres humanos, na relação das famílias, as famílias são quebradas. Prova disso, tem vários laudos que a Econ deixa claro que teve muito desmembramento familiar e aí o que se tem para essas pessoas do desmembramento familiar. Por isso, a importância de se construir coisas com a participação dos atingidos, com assessoria técnica que pode realmente, de fato, colocar mesmo a voz dos atingidos. seis meses, os atingidos reclamam, seis meses, dão o prazo de seis meses após o aceite, se aceitar, seis meses só de aluguel. Só que mão de obra, local, está muito difícil de achar. E se nesses seis meses não se consegue concluir essa reforma, o atingido vai ter que tirar de um dinheiro que às vezes não dá nem para reforma para poder colocar na, poder pagar o aluguel para ele não ir para a rua. Todas as reformas, o prazo é o mesmo, seis meses de aluguel, só que tem reformas aí que vai durar um ano. A outra coisa que os atingidos pedem é que voltem a responsabilidade de a empresa caso o atingido não queira não aceite o dinheiro que a empresa vá lá e faça porque às vezes ela dá conta de fazer. Às vezes o dinheiro é pouco para mim que sou atingida fazer a reforma da minha casa mas às vezes a empresa consegue fazer. Então passar a responsabilidade para ela de fazer. Eu quero ver ela construir casa aí com quatro mil. Eu quero ver ela fazer reforma aí de uma casa aí que precisa ser julgada no chão com seis, sete mil igual tem aí em alguns laudos. seis meses de aluguel mas sabe se o atingido em seis meses realmente vai dar conta de a casa dele estar pronta para ele poder entrar? Então tipo assim conversando com os atingidos acha que pelo menos de um ano para lá que deveria ser o aluguel sobre a questão dos reassentamentos. precisa se reassentar as pessoas que estavam na área de risco partindo do amarelo para o vermelho como vermelho. Então tipo assim tem que reassentar essas pessoas tem pessoas que não tem condição de voltar a morar na mesma na mesma casa onde que estavam seria voltar de novo e ter o mesmo transtorno futuramente. teve famílias que teve desmembramento familiar aí o que vai fazer? Depois que o negócio vai novel vai continuar desmembrada a família o outro que se vire lá para o campo dentro dos laudos também da Econ fala que tem atingidos morando dentro das casas vistoriadas tido como como área de risco. então olha para vocês verem como que está a situação. Então a questão das famílias dos inquilinos que moram dentro das casas todas as pessoas que estão dentro das casas elas foram atingidas de uma forma ou de outra então não tem que ser ser um não o proprietário não o filho da proprietária ele sofreu os danos psicológicos dentro daquela casa então para nós atingido a questão da moradia não pode abrangir simplesmente um dinheiro e um tempo de aluguel então se essas coisas tivessem sido pautadas com os atingidos talvez hoje nem estaríamos precisando estar aqui numa reunião para debater sobre isso outras coisas que a gente vê é a dificuldade com a questão das documentações pelo menos aqui na comunidade onde eu moro são terrenos de patrimônio então as pessoas não tem registro a maioria não tem registros aqui das suas casas escrituras aquelas pessoas que fazem a casa mesmo elas não conseguem um registro para provar outra coisa a fundação renova ela liga e diz que a pessoa citada no laudo o nome que fica lá em cima é que deve dar entrada com o processo porém muitas das vezes a pessoa citada lá em cima ela não é o proprietário da casa isso não quer dizer que ela não foi atingida ela foi atingida tanto sabe ou às vezes igual porque se o nome dela está lá em cima de certa forma ela se sentiu atingida só que a propriedade não é dela então a gente está se deparando aqui com essas questões onde o proprietário legítimo mesmo dono da casa fica à mercê do nome que está lá em cima poder entrar no processo então isso aí já está tendo pobreza já está causando problemas aqui é para vocês verem como que a gente costuma dizer que a fundação renova ela ela não ela não faz reparação sem causar outro dano é mal abriu-se o novo de infraestrutura já está tendo confusão já está tendo família brigando com família porque o proprietário da casa ele não tem autonomia de poder entrar dentro do seu processo porque ele depende da pessoa que está citada lá em cima que muitas das vezes é um irmão é um filho é um gênero porque está lá em cima dos laudos as vezes o proprietário ele quer ele não acha justo aquele valor mas a pessoa eu vou pedir só para você ir concluindo por gentileza tá bom então é dizer isso está está fazendo confusão não foi algo criado com a participação dos atingidos né então não tem como funcionar dessa forma né dizer que eu aqui agora insatisfeitíssima né com as instituições de justiça que nos representaram nesse acordo então tipo assim não existe acordo sem a voz do atingido ser levada em conta então é só isso mesmo né são algumas coisas assim que que eu lembrei aqui no no momento aqui mas que os atingidos relatam e né eu acho que eu consegui mostrar a incertifação não tem como dar certo não tem como vai ser aquela sensação de injustiça novamente é só isso muito obrigada nós que agradecemos quero quero registrar a presença do vereador de Barra Longa Marreta também presente aqui conosco muito obrigada eu vou passar agora para a Karine Karine que é coordenadora e pesquisadora do grupo de estudos e pesquisas socioambientais da Universidade Federal Federal de Ouro Preto aí depois da Karine nós vamos ter aqui os nossos deputados federais e as instituições de justiça primeiro eu queria dar um bom dia ainda a todas e todos e agradecer muitíssimo mais uma vez Bia o chamado que a gente sempre atende e também quero muito destacar esse papel da comissão e daqueles deputados e deputadas que estão nessa luta do lado do povo e tendo dito isso e tendo ouvido todas as falas eu fiquei ali pensando e agora eu falo o que porque falar sobre a realidade das pessoas atingidas eu acho que não há como uma expressão mais potente do que essa e Mabe Aedas a professora Tatiana também falou pelo Gepsa então o que eu acabei recortando aqui para poder comentar e falar talvez seja mais um diálogo e já que esse diálogo é amplo eu vou enfim vou tomar liberdade de fazer esse diálogo mais objetivamente com as instituições de justiça e vou tentar justificar as razões pelas quais eu faço isso e esse diálogo com as instituições de justiça eu chamo para que ele ocorra principalmente por ser uma servidora pública também sou da Universidade Federal de Ouro Preto professora Tatiana também na Universidade Federal de Ouro Preto e nós somos servidoras públicas e como servidoras públicas a gente sabe como as instituições são heterogêneas como é que as pessoas são diferentes como é que cada cabeça ela vai construindo o seu próprio trajetória dentro das instituições públicas e a gente sabe que muitas vezes isso não passa especificamente por uma questão do certo ou errado da verdade ou da falsidade mas de escolhas de racionalidade significa estar de um lado ou estar de outro lado nesse caso estar do lado do povo ou estar do lado das empresas esse é o nosso cotidiano dentro da Universidade Pública esse é o nosso cotidiano dentro da Universidade Federal de Ouro Preto Casa das Mineradoras nossa luta não é fácil somos meia dúzia de gatas pingadas e um gigante da mineração mas nós tivemos nós não tivemos opção nós só tínhamos uma estrada para seguir a estrada do lado do povo a gente sabe de todas as interferências externas que vem a reboque disso e aí eu queria destacar uma questão muito específica que a gente vive num contexto nacional hoje porque a gente sabe das dificuldades também das instituições de justiça tendo em vista todas as pressões que vem por exemplo dos executivos sejam eles estaduais sejam eles da União federais vou nem falar da situação do Estado enfim a gente tem um governador hoje que defende o licenciamento para a operação de mineradoras da Serra do Curral e aí como é que faz se a gente tem uma defensoria do Estado defensoria pública do Estado de Minas Gerais Ministério Público do Estado de Minas Gerais com um governador como esse mas aí talvez eu estava me lembrando que uma vez que eu viajei para um país da América Latina eu tenho uma grande amiga que é defensora pública e uma das primeiras coisas que eu fiz andando na rua eu vi lá defensoria del pueblo e eu falei assim a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é tirar uma foto para poder mandar para ela para falar que os defensores estão em qualquer lugar desse nosso país dessa nossa América Latina e aí agora me caiu a ficha de uma coisa lá a defensoria é do povo defensoria del pueblo de Buenos Aires defensoria del pueblo do Chile enfim aqui a gente ainda tem o nome que é defensoria pública do Estado de Minas Gerais e aí eu volto um pouco porque eu vou ser muito breve para a fala que eu iniciei aqui nós temos várias possibilidades de traçar nossos caminhos dentro das instituições eu falo isso como servidora pública dentro dessas várias racionalidades que estão dentro das instituições a gente pode tomar vários caminhos eu acho que por isso que a gente tem falas aqui hoje muito incisivas no sentido que não é de julgar mas é de falar há caminhos e nós sabemos os caminhos que estão sendo tomados o nosso cenário hoje nacional ele é diferente nós temos um governo no povo no Brasil nós temos depois de muita luta muita luta anos tristes anos desesperadores nós estamos de novo lá e eu tenho certeza que o governo ele não vai ceder para essa repactuação da forma como ela está sendo feita sem participação popular nós precisamos de uma defensoria pública do povo e não do Estado de Minas Gerais a gente sabe que um longo trajeto uma história dessa repactuação já foi montada tem uma história aí mas é uma história basicamente criada no governo da exceção que não é o governo do povo porque se o governo é do povo o governo é da exceção e agora a gente tem um canal aberto se os atores mudaram um pelo menos desses atores mudou e a gente entende que esses defensores do povo eles têm que ajudar o governo que sozinho não pode fazer nada também a cobrar estar do lado do povo enfim é uma fala de uma servidora pública que desde 2015 está com o povo de Barra Longa está com o povo de Gesteira e que tem a possibilidade para fechar mesmo uma coisa que eu acho que difere das empresas que difere de outras entidades é que a gente por ser servidoras públicas nós podemos não abandonar nosso contrato não vence aposentar a gente não vai mesmo né gente ou seja estamos lá em Barra Longa estamos lá em Gesteira até o fim da vida porque a universidade não precisa ir embora e a gente não vai embora e só uma coisa que eu tinha comentado com a Tati que eu observei aqui o quão interessante os recortes que a gente vai fazendo também tirando o Lina que está ali a gente tem aqui hoje o recorte é esse as mulheres e os homens as lutadoras aqui do povo e aquele que a gente está pedindo pelo amor de Deus lutem pelo povo porque as mulheres têm certeza que elas estão fazendo isso beleza gente e tem o padre no meio muito obrigada eu vou trazer agora vou convidar agora o deputado federal Rogério Correia para fazer sua sua saudação depois deputado padre João e aí nós vamos escutar as instituições ao Ministério Público e à Defensoria eu vou enquanto a gente cadê o Rogério? Bem pessoal então boa tarde a todos e todas já é boa tarde passou de meio dia deixa eu vou ser breve com vocês porque a reunião já vai há muito tempo e vários vão falar mas é mais para passar para vocês um informe de uma obrigação que eu fiquei também de fazer a partir de uma conversa que nós tivemos nessa ida em Barra Longa da comissão da Assembleia Legislativa que eu acompanhei na semana retrasada e junto com a Simone e com a Márcia nós fizemos uma pressão grande no Ministério Público Federal ela falou tá e com isso foi enviado um documento para o juiz então achava importante Ministério Público Defensoria Pública entrar nesse debate porque realmente eu fiquei assustado com os informes que vocês deram lá eles fizeram uma obrigação de acordo eu chamo assim não é bem acordo porque ser obrigado a fazer não é acordo mas que as pessoas teriam que agora aderir a esse acordo através de um recurso que já tem um determinado valor para cada casa e a pessoa então assina recebe aquele valor tem três meses para construir a casa esse foi o acordo então que tinha sido feito e na época nós reclamamos com eles olha as pessoas não podem ser obrigada a aderir a um valor que ela sabe que não vai construir a casa muitos sabem que com esse recurso não constrói muito menos em três meses e depois de três meses vai ficar sem aluguel vai ficar na rua então em suma isso o doutor Carlos Bruno ficou então de ficou convidado o doutor Carlos Bruno ele ficou então de encaminhar ao juízo uma documentação uma representação do Ministério Público com todos deixa eu ver se eu acho aqui uma manifestação para que o juízo esclarecesse essa questão e ele remeteu então não apenas do Ministério Público Federal mas também do Ministério Público de Minas todos assinaram a Defensoria Pública da União do Estado do Espírito Santo de Minas Gerais Ministério Público de Minas Ministério Público Federal assinaram aqui o Carlos Bruno o procurador Adriano Lana Jorge Munhoz procurador da República esses são os federais Ministério Público Estadual Paulo César não está a assinatura Rosana Regina e Vanessa Campolina e Ministério Público do Espírito Santo não vem ao caso aqui Defensoria Pública do Espírito Santo da União e de Minas Gerais a Carolina Morichita que assinou e Ailton Rodrigues então foi um documento que ele já protocolou ao juízo esse documento diz o seguinte rapidamente eu estou colocando para vocês terem conhecimento do que foi encaminhado ao juiz o juiz ainda não manifestou para o Ministério Público nos ajudar nesse encaminhamento que diz o seguinte em atenção considerando a celebração do acordo em questão que é esse que nós resumimos aqui que vocês estão com razão reclamando essas instituições de justiça requerem em atenção ao direito individual dos atingidos bem como o seu direito de acesso a informação clara e segura seja exigido da fundação Renova parece que exigida Renova vale alguma coisa mas em todos os casos exigida Renova que informe aos beneficiários então vocês tem que saber disso ainda depende do juízo o acordo a isso informe aos beneficiários que a adesão ao acordo é uma opção e não uma obrigação dessa forma aos que se interessarem aderir ao acordo seja mantido não aos que não se interessarem quem não quiser fazer o acordo quem não quiser fazer o acordo não quiser assinar seja mantido o pagamento do aluguel social provisório até sair a sentença que está no procedimento com a eventual condenação da Renova na obrigação de fazer bem como seja possibilitado então enfim é isso se a pessoa não quiser assinar se o juiz aceitar ela vai continuar recebendo aluguel até sair a sentença e saindo a sentença de que ela tem o direito a Vale teria obrigação de fazer então isso é o que ele colocou ao juiz para ver se o juiz vai acatar ou não isso na cláusula dele isso não resolve tudo porque vocês teriam não aceitando o acordo esperar o resultado da sentença mas isso já iria esperar de qualquer forma caso não assine o acordo e aí caso ganhe na justiça ela tem a obrigação de fazer a casa então é mais para explicar para vocês como é que está a situação em relação ao juízo para vocês colocarem também isso no debate bom no mais pessoal continuamos aí solidário com a reivindicação de vocês e acho que o que deveria já talvez na sentença pressionar o juiz era uma decisão já imediata de quem não aceitar ter o direito de ter a casa construída pela Renova esse quem assinar é aquele acordo que foi feito quem assinar tem três meses e depois perde o aluguel não é isso? isso é que é o absurdo o absurdo que está lá três meses do acordo e depois perde o direito de ter o aluguel e se não receber o dinheiro ele está explicando aqui que não que quem não assinou continua recebendo o aluguel por todo o período tem a garantia de que vai ter a construção da casa? não porque depende da sentença final do juiz enquanto não tem a sentença continua recebendo o aluguel e espera a sentença é só essa a diferença o ideal e o correto que seria justo é que quem não aceitasse tivesse a garantia de que iria ter a construção da casa acho que é isso que nós devemos tentar junto ao juiz para que ele já desse a garantia mas aí eu deixo com o próprio ministério público com vocês os encaminhamentos para a gente ter dessa luta mas é bom vocês terem a informação agora mais precisa do que foi enviado e acompanhar a decisão do juiz mas é mais para deixar a solidariedade parabenizar a Beatriz que aquele dia mesmo ela se comprometeu ouvir ela falando com vocês que iria fazer audiência pública então parabéns a Bia cumpriu estamos fazendo e vamos continuar na luta com vocês obrigado pessoal um abraço obrigado eu vou passar agora as considerações do deputado Padre João deputada Beatriz Sirqueira parabéns pela sensibilidade iniciativa pela garra nas lutas sempre viu da força parabenizar a Fernanda também que esteve lá em Barra Longa e é aniversariante de hoje cadê a Fernanda ela que esteve lá Fernanda aniversariante de hoje olha Beatriz e o Rogério também que é o coordenador da comissão também externa daqui o deputado Leleco o Rogério doutor Paulo é testemunha das minhas críticas ao setor do Ministério Público já há muito tempo mas eu fiquei mais assustado em Barra Longa quando eu vi que a defensoria pública também fez que nunca foi prática da defensoria pública nunca fazer um acordo ignorando o povo eu fiquei assustado em relação à defensoria pública muito assustado porque mesmo sendo defensoria pública por natureza defenderam o direito do povo eu e a gente sabe para o Paulo como já foi dito nas falas anteriores que a gente não pode generalizar em relação às pessoas de forma alguma eu nem condeno a instituição embora a gente percebe que aqueles promotores que assumem de fato a luta do povo às vezes são removidos até a juiz até a juiz são removidos tiram dali então parece que a própria instituição é pesado que eu vou falar e é um risco um risco sim porque é triste triste está contaminada pela lama contaminada pelo poder econômico altamente contaminado isso é muito triste porque justamente é o aparato são instituições de justiça que tem que garantir o direito fazer valer o direito e ter justiça aí então porque às vezes critica muito o legislativo ah porque os deputados não fazem ou os vereadores não fazem não sei o que olha a gente tem que fazer lei e é verdade que a própria casa sempre foi contaminada eu fiquei aqui oito anos nessa casa a gente não conseguia avançar porque quem mandava aqui eram as mineradoras deputado o cheque calção foi a iniciativa da deputada Maria José Raoais lá atrás e que eu recuperei em 2003 e não conseguimos avançar tiveram que morrer mais de 300 pessoas para criar uma conjuntura para ter de certa forma um fundo alguma coisa que avançou só avançou depois que mais de 300 pessoas morreram deve estar chegando hoje a umas 500 pessoas se a gente contar quantas pessoas que já morreram em Barra Longa depois do crime quantas que já morreram em Mariana então a insensibilidade do capital financeiro e de quem representa o capital nessa casa no congresso no ministério público na deficioria pública é muito triste é muito triste porque avançando na legislação mas a gente não avança na implementação do direito na execução na consolidação do direito doutor Paulo a gente agradece muito a presença do senhor e a esperança vamos dizer que eu estou equivocado porque tem situações que ao meu ver o ministério público tinha como pesar a mão como multa diária para essa renova que está renovando o crime a cada dia uma multa infelizmente quem que estava jogando luz no direito era a assessoria técnica independente e que está com suas restrições da atuação em geral parece que quando perceberam que o povo estava despertando não porque o povo é bobo eu já sabia do direito mas tem uma assessoria técnica independente que reforçava essa consciência do direito e aí estão restringindo porque pessoal ninguém tem como quantificar doutor Paulo nem lá por exemplo a gesteira ou de determinado lugar a gente não tem como quantificar colocar um teto de que tem que desembolsar para ali porque a gente nem sabe as consequências sem ter uma avaliação muito minuciosa de todos os danos causados e mesmo todos esses danos materiais causados não tem como dimensionar o dano psicológico daquela pessoa que já faleceu da outra que faleceu por aborrecimento de que um parente faleceu sem ter o direito conquistado então como é que quantifica tudo isso então é muito sensível para o Ministério Público a deficiência pública de colocar tipo assim agora não pode dar um ponto final nisso faz isso e tem um ponto final não tem ponto final nem na questão humana social nem na questão ambiental os percorremos rios não tem porque renova-se os próprios fenômenos da natureza ajudam renova tudo o crime os danos grava os danos as pessoas então é mais esse apelo que a gente quer fazer aqui como ter uma prudência maior e o nosso apelo Rogério deputada Beatriz deputado Rogério deputado Leleco o que a gente pode ainda fazer de um apelo a uma instância maior de justiça ainda que seja num tribunal internacional de novo para evidenciar essas coisas evidenciar o que está passando aqui em Minas Gerais entendeu porque é desumano é desumano de fato desumano né e então eu acho que ter a sensibilidade mas o que a gente tem papel nosso pessoal é evidenciar isso dos deputados nós não temos como executar nós não temos como multar nós não temos como estabelecer um prazo para vocês para renova construir uma casa é uma brincadeira eu acho que o que a Renova faz com o Ministério Público com o Judiciário de passar olha para vocês já vão fazer oito anos em entregar as casas vão entre rios nós temos um projeto da Beatriz Rogério que a gente ajuda do Minha Casa Minha Vida Entidade Entre Rios que a associação já construiu mais de cem casas uma associação governo Lula está retomando o Minha Casa Minha Vida Entidade o PNHR e tempo recorde constrói casas casas de mais de cem metros então é nesse sentido de que é um descaso a gente percebe que parece que tem toda uma quadrilha por trás de tudo todo um esquema por trás de tudo e que domina então eu fico triste porque impotente entendeu então a nossa solidariedade é então nós temos que buscar o mecanismo para fazer o que é isso não é o fato que é deputado federal deputado estadual ele não tem poder o poder nosso é legislar fiscalizar evidenciar os problemas agora isso a gente denunciou lá atrás de juízes que se acovardou vai mas é mais dizer assim o que a gente estamos abertos também de sugestão de vocês o que vamos fazer é recorrer onde vamos denunciar direitos humanos é no nível internacional e mesmo aqui a universidade a UFOP é presente que vocês puderem também nos ajudar nos subsidiar porque o que a gente percebe é isso criminalizando essa prática de criminalizar os atingidos criminalizar as vítimas quando se organizam e essa ofensiva a gente está vendo lá na Congresso Nacional quando criminaliza o MST quando luta por direito quando luta por terra quando criminaliza as pessoas nos programas e condições tento se a gente olha para você ver eu termino aqui da Beatriz Presidenta olha o Cade Único pode ter um errinho e um errinho lá mas é fantástico as organizações que a gente tem tem um Cade Único que sabe a situação de cada família do Brasil se aquela família tem um filho dois filhos se está na escola se tem direito a 100 a mais olha você ver a dimensão do Brasil nós estamos falando aqui de mais de 200 milhões de pessoas agora não ter essa organização desse trecho da Bacia do Rio Doce é porque não querem é porque não querem entendeu então é nesse sentido de que a gente tem esperança por isso que estamos aqui a fala não é para desanimar ninguém é dizer que a gente está junto nessa luta mas nós temos que reconhecer as nossas limitações reconhecer quem está do lado do povo porque o pessoal criminaliza às vezes até a esquerda mas cadê a direita ah mas não tem esquerda e direita tem sim a esquerda que está do lado do direito do povo a esquerda que sabe que o povo tem direito e tem que visualizar o direito a moradia educação assistência acesso a água acesso a comida o direito está pouco aí está do lado do capital financeiro que é para explorar os pobres quanto maior a precarização do Ministério Público da Defensoria Pública de uma fiscalização é melhor porque pode voltar trabalho escravo pode voltar a exploração doméstica pode voltar todos os danos às pessoas desde que o grande esteja ganhando então é nesse sentido que a gente tem que reconhecer também os deputados vereadores que estão de fato do lado do povo que tem compromisso a gente continua aqui conte conosco parabéns Beatriz pela iniciativa muita força disposição percorreu todo desde Aimorés outro dia então tem sido recorrente as ações aqui da da Assembleia lá da Câmara Rogério coordenando também a comissão externa tem sido a gente tem provocado todos os setores eu falei com o doutor Jarbas eu tinha vindo de Mariana encontrei com Jarbas em Lafayette discutindo justamente também a 040 onde a empresa está fazendo o que bem entende com a BR 040 e falei com ele sobre o absurdo desse acordo ele disse que não sabia me disse que não tem esse acordo isso foi na semana passada semana passada Daniel Alves na segunda-feira passada eu falei para ele dessa situação então é mais nesse sentido conte conosco viu Beatriz nos provoque também para a gente estar aí nessa luta nada de zacato doutor Paulo a gente agradece o senhor que está aqui porque outros podiam estar aqui mas o Bruno ouviu a minha fala também doutor Bruno estava lá em Nova Soberbo lá em Nova Soberbo eu falei também sobre essa situação ele também estava lá em Nova Soberbo eu não sou covarde para dizer as coisas nas costas ele ouviu a minha fala lá em Soberbo e minha fala também em Barra Longa ele estava lá na igreja também em Barra Longa quando eu tive uma fala nesse sentido a gente quer fortalecer as instituições para que elas tenham poder acima do poder econômico e não permitir que o poder econômico dê as rédeas nem aqui nessa casa nem em nenhuma instituição de justiça obrigado obrigada deputado federal Padre João só justificar Bia perdão por interromper está aqui na casa a presidenta do Partido dos Trabalhadores em nível federal que é a Greise Hoffman nós acreditamos que a presidência do partido é que coordena então o próprio Lula tem que ser submisso a Greise Hoffman porque é o diretório deve ser assim executivo que comanda então por isso é justificando aqui o Rogério a nossa saída aqui tá por causa da presidenta do Partido dos Trabalhadores em nível nacional a Greise Hoffman nos espera que daqui a pouco eu e o Aleco chegamos lá também nessa atividade gente qual que é a proposta dessa audiência proposta dessa audiência além de trazer todas as falas a representatividade os problemas é que a gente ajude a solucionar a gente não está fazendo essa audiência para ter uma foto bacana de luta a gente está fazendo essa audiência para tentar resolver então nós convidamos todo mundo das instituições de justiça que pudessem nos ajudar nessa resolução o Ministério Público Federal foi convidado nos informou que não poderia comparecer mas isso não me exime da responsabilidade de buscar o Ministério Público Federal após essa audiência então agora eu perguntei que a ordem da fala do Ministério Público e Defensoria combinamos primeiro o Ministério Público e depois a Defensoria mas eu vou deixar assim um para-casa para ser feito agora tem para-casa que a professora dá e faz junto então esse é para a gente fazer junto o que a gente pode fazer para solucionar porque se nós entrarmos numa rotina que agora é de justificar nós não vamos nós vamos permanecer com um conflito e a Vale vai agradecer muito que o conflito permaneça então eu perguntaria o que nós podemos fazer para ajudar a resolver porque percebam então a gente tem um poder legislativo que é a Assembleia temos a Câmara Federal dois deputados federais estiveram aqui conosco tem uma comissão externa lá na Câmara Federal cuidando dessa discussão de repactuação tem uma comissão também da Assembleia Legislativa cuidando disso então quais são os próximos passos eu comentava aqui com 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 Rogério ele falou desse retorno que foi resultado da discussão lá em Barra Lunga mas nós sabemos como a Renova atua então a Renova liga para as pessoas a Renova mente para as pessoas diz assim é tipo isso ou nada ou é isso ou você não vai ter solução do problema quando a Renova conversa direto com o atingido há uma violação de direitos porque a Renova ela não ela não não dá todas as informações e respeita o direito do atingido de decidir ela não faz isso eu não não preciso estar no território para saber como é que a Renova opera ela não faz isso então o que a gente pode fazer para resolver esse acordo firmado sobre os recursos para casa três meses cessação do aluguel não deu certo para as pessoas não deu certo para as pessoas lá quando nós tivemos em Barra Lunga a comissão externa aqui da Assembleia nem tinha marcado uma reunião nós marcamos um ponto de encontro para visitar a igreja tal era a insatisfação e o desespero posso dizer isso o desespero das pessoas que as pessoas se juntaram para falar dos seus problemas e um ponto de encontro que foi isso que aconteceu lá em Barra Lunga três semanas atrás mais ou menos um ponto que era um ponto de encontro para ir até a igreja se transformou numa reunião por isso porque os problemas estão explodindo e as pessoas estão desesperadas eu vou acrescentar as pessoas estão morrendo morrendo enquanto não tem o direito à sua casa então o que a gente pode fazer quais os passos na porta de quem que a gente tem que fazer a gente é uma reunião com todo mundo junto para a gente ver aí uma repactuação do que está pactuado é ir ao juiz todos nós vamos juntos ao juiz estou pensando aqui junto a partir das escutas é preciso pedir a suspensão desse acordo e tentar fazer um processo que converse melhor com os atingidos para ver as alternativas nós precisamos achar saídas então eu agora eu passo a palavra para primeiro para o Ministério Público Federal depois para a Defensoria Pública mas com esse espírito de resolver o Ministério Público Federal não veio eu agradeço muito a presença do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública é importante aceitar o convite nosso para vir à audiência eu sempre eu passei por uma situação péssima terça-feira terça-feira a situação era Barão de Cocás está sendo feito um acordo com a Vale o Ministério Público não veio não veio aí é o estadual no caso o que quer dizer aí quando a gente tenta ter acesso ao acordo a gente não sabe os termos porque aí fica tudo eu não estou dizendo que lá é mas é sempre a resposta é que é sigiloso sigiloso sobre a vida das pessoas não quer dizer era um espaço para a gente sair com o encaminhamento no caso de Barão veio a Prefeitura esteve conosco é um grupo da população esteve presente conosco mas o Ministério Público que é quem está fazendo um termo de ajustamento de conduta lá é um termo de ajustamento de conduta com a Vale não compareceu e eu busco fazer as audiências públicas como uma ferramenta é uma ferramenta é metodologicamente uma opção de tentar incluir as pessoas que são que tem a ver com o assunto e também é um mecanismo que eu tento dar de transparência na medida que você tem transmissão fica registrado que é uma forma da sociedade acompanhar e fiscalizar o trabalho no caso do poder legislativo que é onde eu estou então assim eu quero agradecer a presença é importante para a sociedade é importante para a Assembleia é importante para as instituições quando elas vêm aqui em audiência conosco ou com outros deputados na casa mas o que a gente pode fazer agora essa é a pergunta eu passo primeiro para o Ministério Estadual o motor Paulo César Vicente que está aqui conosco queria cumprimentar a presidente dessa sessão deputada Beatriz os outros deputados 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 e conversar todos os demais professores antônio e cumprimentar todos os presentes na pessoa da da gracinha que é essa atingida lá de esteira que a gente ontem a gente teve uma reunião com as atingidas de esteira e falando que a gracinha todas as reuniões que eu participei de esteira a gracinha sempre participando e ela fala uma frase aqui hoje que acho que talvez seja o caminho para a gente talvez buscar alguma coisa quem trabalha todo mundo unido acho que a união das pessoas é o caminho e essa reunião de hoje para mim está sendo ontem quando a assessoria do procurador-geral quando a assessoria do procurador-geral fez o contato para ver se eu viria e falaram que era caso de Barra Longa eu falei é gesteira também vai me falar que era gesteira aí se for gesteira eu posso ir porque eu tenho condições de dar informação sobre gesteira porque sobre a questão de Barra Longa específica a gente não participou a coordenadoria que eu coordeno a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais acimos é um órgão de apoio aos promotores das comarcas e de assessoria ao procurador-geral nesse caso envolvendo grandes impactos sociais e grupos vulneráveis então por exemplo a gente atua nós da Simus quando o promotor chama ou quando o procurador determina para a gente pede o nosso apoio em alguma situação no caso específico da repactuação do caso de Mariana nós trabalhamos nesse processo a equipe da Simus e isso foi dividido principalmente antes de ir para o CNJ enquanto esteve no CNJ até setembro do ano passado a gente participou ativamente sempre capitaneados até para vocês terem o nome das pessoas para convidar também e quem são os responsáveis do Ministério Público capitaneados pelo nosso procurador institucional que é o doutor Carlos André Mariano Bittencourt o doutor Jabas e vocês podem acompanhar até nas mídias sociais dele o doutor Jabas sempre nos orienta de que foi atingido em primeiro lugar e nas Simus o nosso trabalho então quando os promotores das comarcas nos chamam para apoiar uma premissa da Simus é que sem participação a gente toda atuação que a gente faz é com participação até porque a gente trata dos impactos socioeconômicos de direitos de intimidades homogênticos com reflexão social então tem que ser construído com as pessoas que vão ter o patrimônio afetado para melhor ou para pior naquela situação então a gente trabalha com a participação e eu fiquei eu estou aqui meio até para mim foi a pior audiência pública e a melhor a pior audiência pública que eu participei na minha vida não eu que tenho 55 anos de idade 37 anos 37 anos de Ministério Público trabalhei 37 anos de serviço público 22 anos de Ministério Público sempre trabalhando no Norte de Minas coordenando essa coordenadoria de inclusão e mobilização sociais e vejo aqui chego aqui e vejo tantas tantas falas de deputados de atingidos com a reclamação firme e forte acerca dessa atuação e assim eu acho que isso aí também para mim foi bom eu estou aqui na verdade representando o procurador-geral porque eu vim mas assim mas recebo essas informações todas e a minha o meu compromisso é de reverberar isso reverberar com força internamente no Ministério Público pegar todas as informações e passar para quem é meu chefe que é o doutor Jarbas reverberar isso hoje ainda com o doutor Carlos André e falar dessa situação aqui reverberar com o doutor Carlos Bruno também que também é parceiro nosso reverberar com o doutor Carlos Bruno e também com o juiz doutor Maico vou pedir uma reunião com o doutor Maico e vou falar para ele do resultado dessa audiência pública mas acho que é importante também que a Assembleia faça os encaminhamentos para a gente ver o modelo nosso de atuação é gesteira aquilo para mim que é reparação e a região de Barra Longa deputado o município de Barra Longa do que a gente viu no município de Barra Longa comparando principalmente com a Mariana é um tratamento totalmente diferenciado é um preconceito é um racismo estrutural a gente sentiu isso com gesteira quando eu fui a gesteira a primeira vez e a estratégia dos grandes empreendimentos de gesteira é patente a estratégia de fragmentação das pessoas nós estivemos lá no início com a nossa equipe nossa equipe eu, Luiz e o Zé Eurismar nós estivemos lá em gesteira no início depois em razão de Brumadinho a equipe veio para cá e esse povo ficou sozinho lá muito tempo depois a ATI quando tiveram com a ATI ainda tentaram construir por isso que a gente defende a ATI e nós da instituição de justiça não temos condição de estar lá no campo a estrutura já é pequena mesmo se nós tivéssemos toda a estrutura do mundo a gente não conseguiria captar a vontade e os interesses dessas pessoas que são os destinatários dos direitos então é por isso que a gente defende a ATI na repactuação na repactuação a CIMO para agora da CIMO a CIMO nós ficamos com alguns algumas a repactuação é o mundo de coisas enquanto estava no CNJ nós ficamos com alguns temas ordenando sempre em parceria com a Defensoria e a Defensoria também ordenando alguns temas principalmente do novel de indenizações mas a CIMO ficou com a questão da ATI então assim quando o juiz entrou com o Carlos Bruno nós estivemos lá na ATI conversando com o Carlos Bruno e hoje no Rio Doce salvo Barra Longa salvo o território da Aedas a ATI está em campo isso foi um trabalho nosso e o Carlos Bruno participou nós também fizemos um convencimento esclarecimento com ele a questão de gesteira nós trabalhamos a questão a questão dos agricultores do médio que resolveu a situação de mais de 600 pessoas que estavam na situação fizemos mediação ouvindo as pessoas fazendo mediação com a Renova a questão dos milhares de atingidos da fase 1 de Rio Doce Santa Cruz Calvado nossa equipe pintou e trabalhou mas nós vamos onde nós somos chamados por esses pontos nós somos chamados ou pelo CNJ para cuidar dessas pautas ou pelo juiz no caso de gesteira especificamente agora o pedido foi do juiz que a gente atuasse nessa mediação e gesteira nós somos muito nós somos muito esperançosos nós estamos muito esperançosos de chegar talvez no primeiro acordo da forma que tem que ser feito primeiro acordo com participação popular primeiro acordo com participação popular participação das pessoas e eu agradeço demais as meninas as meninas do Jefson que lá não tem a TI isso aí durante as negociações com as empresas com a BHP com a Vale com a Renova isso era uma dificuldade porque as pessoas não tem condição de apresentar as propostas destaqueamente o Jefson as professoras falaram nós vamos fazer de graça voluntário fizeram isso uma semana e apresentaram uma proposta brilhante e justa então assim nós estamos com a expectativa que em gesteira nós vamos conseguir resolver em 15 dias se a gente não conseguir resolver na conversa eu acho que a gente vai resolver na conversa se a gente não conseguir resolver na conversa de gesteira pelo menos o processo o processo vai estar maduro o suficiente do juiz decidir com justiça pois é talvez o caminho para a Barra Longa a gente depende das instâncias a gente da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais a gente atua junto com a defensoria sempre nesse processo às vezes cada um de um lado mas sempre alinhado com o Carol estou conhecendo os dois aqui agora mas nesse sentido a gente mas o que eu vejo e vou voltar aqui a questão do racismo estrutural que é muito diferente do tratamento lá onde em Mariana onde Guilherme fez um trabalho brilhante Guilherme Neguinho um colega incansável quando estourou a Barraia em 2015 na terça-feira se não me engano foi no sábado na terça-feira eu já estava lá com o Guilherme fomos construindo Guilherme hoje faz tudo com os atingidos respeito à autonomia dele então conseguiu muitos avanços em Mariana para a Barra Longa não para a Barra Longa não para uma série de situações eu não estou culpando ninguém não mas é um tratamento diferenciado é um racismo mesmo então em Barra Longa a gente precisa de olhar a Barra Longa com olhar diferente porque lá eles tomaram a lama lá a gesteira foi destruída e não está só a gesteira que vai ser olhada agora porque nós somos a gesteira a gente estava nós somos a gesteira nós levamos o doutor Carlos Bruno lá a primeira coisa que eu fiz foi levar o doutor Carlos Bruno lá é como diz o nosso mestre lá Paulo Freire tem que pôr não é professor? tem que pôr o pé no chão não é isso? é isso nós levamos o doutor Carlos Bruno lá nós sobrevoamos lá com a presidência do TRF com o doutor Maia que viu a situação e eu falei não é possível que a gesteira vai ser a única e estava caminhando para isso que já tinham feito nessa estratégia de fragmentação 32 famílias já foram para o assentamento familiar então até passando dificuldade cinco no assentamento coletivo mas gesteira no caminho que a gente estava indo ia ser a única comunidade que ia deixar de existir isso é uma marca indeleve no currículo de qualquer profissional que atua nisso não é possível e as pessoas sofrendo então nós fizemos saindo da caixinha assim foram dezenas de reuniões da nossa equipe trabalhando conflito entre a comunidade pacificando trabalhando conflito da comunidade com a prefeitura da prefeitura com o consórcio nós fizemos uma engenharia em gesteira e nós estamos agora assim na bica e na expectativa de fazer o acordo depende agora só das empresas falarem que sim que querem fazer justiça ou não se elas falarem que não o processo vai estar maduro para o juiz decidir rapidamente então gesteira talvez seja o primeiro caso dessa conversa toda de repactação que estou usando que a gente tenha uma solução nós estamos nessa expectativa definitiva e acompanhando as premissas a gente estabeleceu em conjunto com as empresas no CNJ então nós estamos na expectativa de nos próximos dias com essa mediação do juiz é questão de gesteira mas eu saio daqui triste mesmo porque é muita informação e eu vou reverberar isso com força com o Dr. Jabas com o Dr. Carlos André com os colegas com o juiz quem sabe dessa decisão lá talvez eu acho que o caminho que eu vejo para ter alguma repercussão de alguma coisa aqui é só judicial porque já foi feito um acordo já mandou para homologar não sei nem se foi homologado porque eu não participei dessa mas talvez o Dr. Marcos seja o caminho da gente fazer levar essa insatisfação geral dessas pessoas para ver se tem alguma possibilidade talvez até chamar as empresas eu não quero crer que as empresas queiram um acordo queiram uma situação que seja injusta que gere ainda conflito a gente precisa fazer uma repactuação que pacifique essas pessoas já sofreram muito então assim o meu compromisso com vocês aqui hoje assim e como eu disse eu sou órgão de apoio e assessoramento ao procurador-geral todo promotor que nos pede apoio lá em Barralong lá em Gesteira que pediu o apoio foi o Dr. André Taduri nós estamos apoiando e nessa perspectiva e com a ampla participação a questão específica disso aí é na Justiça Federal é com o Dr. Carlos Bruno mas já houve essa já saiu do MP já saiu das instituições de justiça já saiu do MP das instituições de justiça está no judiciário então talvez o fórum mais adequado de tentar tratar isso é no judiciário e também talvez com as empresas levar para as empresas a informação que eventualmente esse caminho não vai pacificar lá vai continuar uma série de ações vai continuar conflito então a gente talvez buscar eu acredito muito ainda eu acredito assim não sei se eu sou um sonhador mas acho que a gente tem que sonhar eu acredito se a gente fizer uma 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 repactuação participativa na veia raiz mesmo ouvindo as pessoas parece que o governo federal está sinalizando nesse sentido no sentido de fazer algumas audiências públicas várias audiências públicas nas comunidades talvez se a gente ouvir essas pessoas e colocar eles frente a frente com as empresas com o real não é possível que as empresas vendo que aquilo é justo vão se negar a fazer muitas vezes é aquilo as pessoas não estão pondo o pé não estão indo a campo e resolvendo as questões às vezes sem conhecer o caso concreto sem dialogar com as pessoas então é uma série de dificuldades então eu acho que o encaminhamento que a gente pode fazer eu vou reverberar isso no Ministério Público internamente com o doutor Jabas com o doutor Casadré hoje ainda vou passar para o doutor Carlos Bruno as informações mas seria importante que vocês levassem também a cópia da ata mas também os vídeos das pessoas principalmente dos atingidos que falaram aqui para que eles possam ter conhecimento porque eu sou convertido nós já trabalhamos assim o dia que vocês estão querendo onde nos chamam o promotor tem que nos chamar para a gente apoiar nós somos logo de apoio ou o juiz pedir alguma situação quando nos chamam nós trabalhamos assim com participação apoiando agora pois é agora outras onde nos chamam nós vamos participar mas nós temos que reverberar isso internamente realmente no Ministério Público na Defensoria nas diversas áreas para que a gente possa realmente construir soluções que sejam justas participativas que pacifiquem o coração dessas pessoas que estão sofrendo realmente a nossa equipe adoeceu nós adoecemos também muitos dos nossos servidores tiraram licença porque não é só lá é barragem rompendo para todo lado então nós também não somos atingidos não mas nós adoecemos em razão do sofrimento das pessoas então lutando aí o nosso compromisso da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais é enquanto o doutor Jarbas nos confiar esse cargo é seguir a determinação dele de colocar o atingido em primeiro lugar onde a gente estiver mas vou levar para ele no sentido de reverberar essa insatisfação desse caso aqui para que possa também conversar com o doutor Carlos André o doutor Carlos André incidir com o doutor Carlos Bruno também vou falar com o doutor Carlos Bruno a questão dos pescadores também é uma questão inclusive eles me procuraram há um tempo atrás talvez é muito grave a situação dos pescadores que já receberam algum recurso de indenização mas não já gastaram é pouco dinheiro e hoje não conseguem vender o peixe nem todos receberam então você eu quero crer doutora Beatriz que o caminho não só desse que o caminho para a gente buscar uma repactuação justa é uma repactuação com participação efetiva dessas pessoas nós da instituição de justiça nós temos que talvez zelar por isso com mais carinho é esse o compromisso meu de levar isso para o doutor Jarbas eu vou fazer reuniões com o doutor Jarbas com vou falar com o doutor Carlos Bruno vou formalizar o resultado dessa audiência e as coisas que eu ouvi aqui para o doutor Jarbas para o doutor Carlos André para o doutor Carlos Bruno e falarei também com com o juiz mas seria muito importante que saia alguma coisa aqui para a gente tentar reverter é muito impressionante a diferença de tratamento é muito é muito diferente de tratamento de de Mariana para Barra Longa o sofrimento é o mesmo a lama é a mesma destruição isso aí com relação a gesteira o juiz já entendeu isso o judiciário já entendeu então parece que a gente vai ter uma decisão a gente quer crer se não houver o acordo que seja justo mas com relação as outras as outras nuances a gente talvez tenha que trabalhar mais isso esse é o meu compromisso de estar junto aí construindo eu vindo e levando essas informações ao nosso procurador geral eu te agradeço Paulo acho que o caminho encaminhamento para essa audiência é esse mesmo a gente tentar resolver eu só vou se eu apresentar por requerimento aqui o requerimento ele demora de duas semanas a um mês para sair aqui da Assembleia então eu vou nesse primeiro momento ao invés de apresentar por requerimento eu vou fazer um documento e vou encaminhar até a segunda-feira hoje é sexta então na segunda tanto ao Jarbas quanto a Raquel quanto ao Carlos Bruno e também para o juiz como forma de noticiar o que foi essa audiência e pedir os encaminhamentos necessários aí eu queria te pedir também que o senhor vai fazer todo esse processo interno com o Ministério Público chegando até o juiz que o senhor me desse um retorno o senhor me desse um retorno na próxima semana porque estou pedindo na próxima semana dada a urgência da situação mas quanto antes o senhor puder para que nós dermos sequência às tratativas de ver o que pode ser feito aqui porque eu acho que aqui vai ser o esforço de todo mundo vai ser o esforço de todo mundo para resolver mas agora só depende do juiz porque foi feito um acordo sem participação isso precisa não servir de lição gente porque o acordo tem a logomarca de todas as instituições foi feito sem participação agora a gente precisa conversar com o juiz porque quem deveria conversar com as pessoas não conversou no tempo correto isso é real e a gente precisa interromper essa dinâmica de fazer o acordo pelas pessoas que depois gera mais adoecimento mais conflito mais desencanto mais desespero porque quando eu cheguei em Barra Lunga assim foi desesperador por isso que eu assumi o compromisso então logo a gente voltou aprovou o requerimento já marcou essa audiência porque a situação ela é urgente inclusive vou passar para o Antônio Lopes da defensor para que ele também traga suas considerações já aí nesse espírito de encaminhamento boa tarde a todas e todos em especial o povo de Minas Gerais boa tarde a deputada Beatriz em quem eu transmito os meus cumprimentos a todos que estão aqui o ponto que eu acho a partir dessa audiência que eu faço coro as palavras do colega Paulo César é o seguinte é difícil ouvir a crítica mas ela é necessária é um tanto penoso estar presente e receber a crítica mas é imprescindível que a crítica aconteça para que as instituições refinem o seu trabalho apurem o trabalho que deve ser feito para que a população que é o fim de todo servidor público servidor público serve à população não serve ao ente do Estado mas serve ao povo consiga entregar o trabalho que de fato ele se propôs a fazer quando ingressou no serviço público eu tenho certeza que todos que participaram desse mal fadado acordo que aconteceu participaram tentando criar o melhor benefício para a população eu tenho certeza disso porque todos que eu trabalho trabalho junto podem ter visões diferentes mas as pessoas sempre trabalham pensando no melhor às vezes o melhor que aquela pessoa pensou não seja suficiente ou não seja aquilo que a população precisa mas aí ouvindo a crítica recebendo os encaminhamentos que virão eu acredito que todos vão ter a condição de refinar o trabalho de ajustar a rota recalcular o agir e aí partir é importante estar presente às vezes não é agradável a gente escutar às vezes não é agradável mas é o principal exercício que um servidor público deve fazer e nós da defensoria a gente sempre eu nunca tinha pensado nessa dicotomia de uma defensoria de uma defensoria do Estado ou uma defensoria do povo talvez a gente nunca pensou isso porque nós sempre nos colocamos e sempre nos propusemos como uma defensoria do povo talvez seja esse o ponto mas o que acontece hoje e aí o compromisso institucional e o compromisso de todo o agir de todos os defensores seja individualmente coletivamente no trabalho é sempre tentar trazer para vocês o fim a razão do nosso agir o melhor trabalho ouvimos as críticas levaremos aos nossos colegas levaremos a chefe da nossa instituição conversaremos com os pares de todas as instituições para que a gente consiga ao fim ao cabo receber a crítica mudar o trabalho e conseguir o melhor para vocês que não ficou somente claro foi ficou escancarado a necessidade de um agir rápido efetivo que seja nessa reparação integral que consiga pacificar porque a gente também quer viver em paz eu acho que ninguém quer continuar nessa luta saímos ao fim e ao cabo de tudo isso empoderados eu acho que no fim todo mundo aqui está aprendendo o agir político o agir de fazer-se ouvido mas a gente também quer ter paz a gente quer voltar para a nossa vida a gente quer nos sentir reparados e ao fim terminar essa jornada porque a gente sabe outros problemas virão por isso que a gente tem que resolver os que já aconteceram para conseguir dar conta dos que vêm é isso eu gosto sempre de dizer todo o meu respeito e o respeito da minha instituição ao povo de Minas Gerais a gente aguarda essa comunicação de vocês para que a gente consiga agir juntos e trazer o melhor resultado possível muito obrigado sinceras desculpas pelas críticas que a gente recebeu vocês estão certos ao se manifestarem vocês estão certos ao falarem falem porque vocês devem ser ouvidos a todo momento e é isso muito obrigado passar as considerações também para o defensor público Braulio Santos Ribeiro Rabelo desculpa estou mudando seu sobrenome obrigado deputada boa tarde a todos e todas a todos a população aqui de Minas Gerais todos os atingidos atingidas boa tarde deputada Beatriz Serqueira a quem eu cumprimento todas as autoridades todas as pessoas que estão nessa mesa eu aqui acho que Antônio e o colega Paulo César colocaram muito bem a questão a gente precisa não é confortável a gente ouvir críticas ao trabalho da instituição críticas ao trabalho que tentamos realizar mas é inerentemente necessário e relevante vocês precisam realmente ter a oportunidade de colocar a gente precisa ouvir vocês precisam colocar tudo isso e nós precisamos ter a humildade e a sensibilidade necessária para tentar corrigir o rumo de trabalhos que não tiveram o êxito esperado a gente aqui faz essa faz esse essa função de estar aqui de participar de vir até aqui de ouvi-los vamos assumir esse compromisso de levar essa questão para dentro da nossa instituição levar essa questão para a defensoria pública geral levar essa questão para toda a nossa equipe para todos os nossos colegas para que a gente consiga verificar a possibilidade de correção de rota conversar entre todas as instituições como o colega Paulo César falou conversar com os colegas do Ministério Público Federal do Ministério Público de Minas Gerais conversar internamente dentro da defensoria Público de Minas Gerais para ver se a gente consegue corrigir a rota desse acordo como ele foi colocado acho que ficou muito clara muito claras as críticas as críticas foram muito bem colocadas a defensoria pública esteve presente também no território quando a comissão externa foi lá conversamos com as pessoas ouvimos também essa primeira manifestação já foi feita depende da resposta do juiz como deputado Rogério colocou aqui então e agora a gente precisa dessa conversa interna e dessa busca de todos os atores que estão envolvidos nisso todos os atores públicos e depois a busca também das empresas para a gente tentar reanalisar essa situação e buscar uma melhor solução esse é o nosso compromisso levaremos faremos os esforços necessários para buscar uma melhor solução nós não podemos aqui obviamente prometer resultados a gente pode prometer a conduta a gente pode prometer buscar uma melhor solução isso é sempre uma área até o deputado Paulo César estava falando da situação de vesteira que é uma grande luta para que o Ministério Público chegue até um bom resultado pode ser que ao final esse resultado não seja aceito e aí você tem que voltar para a esfera do processo então mais uma vez reiterar aqui porque como essa questão é sempre também muito muito delicada muito relevante a gente também não pode aqui já prometer o resultado a gente escuta as críticas críticas muito duras muito concretas e a gente vai levar essa crítica para dentro da nossa instituição para buscar melhores soluções melhores caminhos é isso eu agradeço pela atenção de todos e todas olha só gente então o que nós vamos ter como encaminhamento nós vamos ter como encaminhamento antes de encaminhar ter como encaminhamento segunda-feira nós encaminharemos todo o conteúdo dessa audiência ao chefe do Ministério Público à Defensora Pública Geral ao coordenador da Força-Tarefa do Rio Doce do Ministério Público Federal ao juiz se eu sugere que eu também faça ao juiz então ao juiz nós vamos fazer um documento diretamente a todas essas instituições eu estou mudando um pouco a lógica das audiências porque se eu apresentar por requerimentos aqui esses requerimentos vão sair daqui daqui a um mês porque eu sei a metodologia aí tem que aprovar aí é publicar tem uma outra dinâmica de requerimento como nós temos uma urgência nós faremos de uma forma direta o que não o que não inviabiliza a propositura de requerimentos que nós vamos fazer na próxima reunião comissão de administração pública mas eu estou querendo dar uma efetividade a uma participação importante da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual conosco que eu entendi que vai somar forças para nos ajudar a resolver eu acho que esse foi um ponto principal não é? de compreenderam a dimensão do sofrimento da dor de tudo que vocês estão vivendo e nós vamos ter condições de ter uma devolutiva mais eficaz assim respostas eu acho que esse é o grande encaminhamento dessa audiência combinei aqui com as meninas que eu vou a gente vai sempre dar devolutiva para elas então a partir delas elas conversam com vocês porque a gente precisa ter uma referência vou passar para as considerações também do deputado Leleco que está aqui conosco para fazer as suas considerações e vou perguntar depois as considerações do deputado Leleco se esses encaminhamentos nos contemplam se eu posso fazer o encerramento da audiência considerando que agora nós estamos em um outro passo que nós vamos cuidar dele na próxima semana e aí também o senhor Paulo vai nos dar retorno sobre essas tratativas internas do Ministério Público e nós vamos fazer esse documento chegar às mãos das instituições na segunda-feira porque o conteúdo nós já temos já temos trabalhado bastante então vou passar as considerações do Leleco e se esses encaminhamentos nos contemplarem eu vou pedir permissão para vocês para a gente finalizar a audiência deputada Beatriz nós acompanhamos aqui com bastante atenção acho que os ouvidos funcionaram mais do que nunca a audiência pública ela é fruto de uma insistência que nós juntos tivemos para que a comissão criada aqui na Assembleia Legislativa pudesse colocar o pé em cada lugar foi muito triste para nós não conseguimos nós ficamos sem almoçar naquela sexta-feira fomos a Barra Longa deputada Beatriz vai lembrar quando nós não conseguimos ir aos lugares onde a gente precisava ir vejam o tamanho da impotência de nós que já colocamos os pés esses anos todos esses anos todos nós estamos pisando na comunidade de gesteira eu mesmo trabalhei na horta em Bento Rodrigues no ano de 2003 na Albero lá com o São Antônio Cabeção com o Fernando vimos toda a sacanagem o modus operandi da Samarco depois que nós fomos descobrir que esta casca chamada Samarco esse CNPJ era a Vale com a sua maldade e esta inglesa BHP Biliton a gente nem sabia né mas agora ouvi aqui uma coisa assim muito impressionante eu me lembrei do presidente Lula vocês se lembram quando o presidente Lula dizia que havia um complexo de vira-lata na sociedade brasileira vocês se lembram me pareceu que é o mesmo complexo de vira-lata que o doutor Bruno referiu-se quando disse que confiava de olhos cegos naquela empresa norte-americana não sei de onde que é aquilo que nem põe os pés no território complexo de vira-lata né tudo de lá é bom tudo que a gente fala é ruim eu acho que foi bem resumido aqui no que nós chamamos de racismo ambiental tudo que nós dizemos dissermos não presta tudo que o contratado bonitinho dos Estados Unidos deve se seguir eu vejo uma questão muito grave nisso porque esse povo escreve uma língua que nem compreende a nossa esse povo não consegue saber o valor de uma moradia sete anos depois primeiro porque se você for lá em Barra Longa dá uma olhada nas casas que estão sendo alugadas para ver é o que restou é casa que não serve para o dono morar então ele tem uma rendazinha de aluguel num cubrico num barraco num trem que não presta é isso moradia de aluguel é o que sobrou e o povo nosso as 42 famílias aqui citadas pela UFOP tem que morar em condições de passar num beco de servidão nos fundos da casa dos outros pagando aluguel e o que se apresenta para o nosso povo é vocês pagam aí três meses constroem o que é vocês lá naquele lugar onde aquela marca de lama para ele deve ser uma tinta porque na região a gente sabe de coisas boas também nós fazemos uma tinta com base na terra que é linda mas quando a gente quer pintar quando vem uma avalanche de lama matando todo mundo e pinta a nossa vida daquele jeito aquilo não é tinta aquilo é lama que mata que sufoca que acaba com a terra com o peixe que acaba com todo mundo não é tinta então o complexo de vira-lata ele me levou aqui a perceber mais duas coisas foi muito importante mesmo esta palavra que a Karina nos trouxe deputada Beatriz ela disse assim lá num país latino-americano não tão distante do nosso a defensoria é del pueblo do povo e aqui a gente vive com a defensoria do estado e o estado no Brasil para nós que falamos nossa língua portuguesa é comandado por aqueles que gostam muito de política mesmo quando fazem campanha dizendo que não são é o Zema Zema falou o tempo inteiro que não era político vota em mim depois gostou tanto os amiguinhos dele da FIENG das mineradoras estão gostando demais agora até salário que ele falava que não precisava ele passou a ter é assim gente aqui no Brasil as coisas são assim então deputada Beatriz eu fiz questão de participar porque somos membros também da comissão mas eu tenho certeza da sua dedicação de trazer essas duas audiências públicas nessa semana para cá a primeira foi daquele muro gigantesco de socorro talvez o nosso povo de Barralonga e que está aqui de gesteira não saiba mas construir um muro que o povo quando saiu de madrugada nunca mais pôde pôr o pé lá naquele lugar para buscar nada nem a fotografia então aquela lama aconteceu um lugar que você não pode voltar mais porque se a lama explodir acaba com tudo e aqui no paralelo uma lama que explodiu e que matou o povo então essa lama ela acontece ela continua a acontecer porque Barralonga é fruto do pós-crime é a primeira cidade talvez só Valadares sentiu o que é ter um rio que não significa mais a vida não pode beber água não pode pescar não pode fazer nada então as duas cidades os dois municípios um com seis mil habitantes o outro com mais de trezentos mil nenhum dos dois e quando nós fomos eu e a Beatriz podemos testemunhar o que que se implantou aí para baixo que nós que é de cima já estamos com tudo resolvido e quando eu cheguei em Barralonga escutei esse lá de baixo já está tudo com resolvido esta é a narrativa que eles construíram por isso o Ministério Público e a Defensoria Pública quando reconhecem que o que está sendo dito para vocês num bom português de Barralonga um Barralonguês é que o abandono se deu e quem estava mais próximo de ouvir também não está ouvindo que são vocês esta audiência já terá valido a pena pela interpretação que vocês fizeram aqui das falas na mesa e terá ainda muito mais deputada Beatriz se nós conseguirmos que a nossa comissão também entenda que não dá para ficar esperando muito tempo então parabéns parabéns porque esta iniciativa daqui de hoje ela deve ser porque se a nossa comissão ela tem hoje é uma comissão especial aqui da Assembleia se ela dá determinada de que assim que é assinado a repactuação ela vai deixar de existir nós temos que correr contra o tempo não temos tempo para dormir e eu mesmo estou provocado estou cheio de sentimento infelizmente não são os melhores eu carrego tanta coisa boa no meu peito mas as coisas que eu tenho ouvido tem me deixado muito amargurado então nessa expressão as instituições de justiça aqui hoje também não quero dizer do pioneirismo da primeira vez mas a exegese ou melhor a hermenêutica que é a arte de interpretar que vocês tiveram aqui quero eu pensar que não vai ser por osmose mas vai ter que ser por uma pancada feito essa que matou tanta gente que vocês vão conseguir que os colegas compreendam que é eles que operam tanto o Ministério Público quanto a Defensoria e também nós não estamos aqui para apontar a dedo só para lá esta casa legislativa nós vamos ter que fazer um grande exercício porque a gente também tem gente aqui que interpreta bem mas prefere estar do lado das empresas vocês estão entendendo então a gente tem que se cuidar a gente tem que ter tática estratégia porque os poucos tem que andar trabalhando muito e aqueles que não trabalham tem o poder financeiro aliado deles o tempo inteiro então obrigado a minha gratidão por vocês se deslocarem também para ficar mais tempo conosco do que nós ficamos com vocês naquele dia e nós não fomos visitar a igreja nós fomos visitar vocês pode ficar tranquilos porque igreja cheia de mofo que não atende o povo não é igreja de Deus obrigado mas só me permita é que no aquele dia em Barra Longa era assim a igreja viu gente tecnicamente mas foi excelente que não ficou só a igreja porque no roteiro da comissão era a igreja para ver as questões que era tombada tanto é que uma parte foi a igreja enquanto nós ficamos na parte externa continuando a escuta tanto é que o ponto de encontro era a igreja eu estou aqui pegando aí a minha memória era a igreja que talvez tenha sido errado termos marcado de ir à igreja e não de fazer uma reunião com a população naquele dia era a igreja mesmo senão eu estou falhando aqui na memória do roteiro que nós recebemos mas o importante é que daquele espaço e de conhecer mais uma vez a realidade nos deu condições de rapidamente fazer essa audiência aqui acho que os encaminhamentos dão o dano certinho pergunto gente os encaminhamentos até aqui então nos contemplam então a gente tem agora uma dinâmica que vai voltar para dentro do Ministério Público e Defensoria um documento que as instituições receberão nós teremos um retorno eu vou aguardar um retorno do senhor e com esse retorno então nós daremos sequência quero lembrar que tem um compromisso nosso enquanto Comissão de Educação de fazer a visita à escola em Barra Longa visita institucional da Assembleia Legislativa e já vocês sabem que no dia 2 de junho a Comissão de Administração Pública fará uma visita institucional dentro aí do contexto da repactuação do crime em Gesteira e em Paracatu então a gente vai fechar o roteirinho desses dois roteirinho que eu digo horários e pontos de encontro para fazer uma visita técnica a visita técnica ela é importante porque ela vai gerar um documento com tudo que a comissão for vendo nesses dois nesses dois pontos de encontro então a gente vai divulgar para que vocês possam ir acompanhando e é esse compromisso nosso da luta de enfrentamento aos crimes que as mineradoras praticam no nosso estado eu vou passar para o Mab que quer fazer uma entrega de uma pauta para a gente depois nós vamos finalizar com quem a gente começou com a Maria das Graças nós vamos entregar agora a pauta construída junto com o povo para a deputada Beatriz Siqueira para o deputado Leleco Pimentel para os deputados também que já não estão mais aqui mas também para as instituições que estão aqui tirar uma foto também para a deputada Obrigada. Obrigada. Mas, antes disso, a Maria das Graças, nós vamos fechar com ela. A Simone está aqui me lembrando de uma coisa importante. A proposta é que, depois da fala da Simone, se nós estamos contemplados nos encaminhamentos até o momento, nós vamos encerrar essa audiência, está bem? Porque o Ministério Público também, a Defensoria, pelo menos, tem um outro compromisso. E nós temos uma outra audiência, que eu acho que vocês vão participar dela, que é a questão dos povos tradicionais. Então, aí é o tempinho da gente almoçar e começar a nossa próxima audiência, que é às 14 horas. E ela não nos esperará essa audiência terminar. Vou passar para a Maria das Graças. O que eu queria dizer aqui agora é só um minutinho de fala, que é porque eu quero agradecer a Beatriz Siqueira, quero agradecer a todos os deputados que estão aqui nessa mesa, porque o dia que eles foram lá no Gesteira, lá no Embarralonga, tem uns 15 dias atrás, não é, Beatriz? Que esteve lá em Embarralonga. Foi como ela falou aqui, o desespero foi tanto do pessoal que não dava para todo mundo falar um pouco. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, a única coisa que eu vou falar aqui é pedir para eles, esses deputados, que fizessem também uma visita lá no Gesteira, para eles verem também a situação do Gesteira. Então, eu achei, assim, muito até importante que hoje, quando eu cheguei aqui, ela falou que já marcou essa visita lá no Gesteira, então ela já avisou que tem essa visita, essa assembleia no Gesteira, e então estão todos convidados para ir lá para o Gesteira no dia 2 de junho. Aí nós, é um prazer, viu, Beatriz? Muito obrigada por ter conseguido essa assembleia, e também todas as pessoas, todos os deputados que estão aqui nessa mesa, todo o pessoal que está aí assistindo, também estão convidados para ir para essa assembleia lá no Gesteira, para vocês verem também a situação de lá. Aí, Beatriz, o que eu quero dizer para vocês, nem só para você, mas como deputada Rogério Correia, o Leleco, o Padre João, todos que estão aqui, e todas as pessoas que estão aqui. que lá também, quando vocês chegarem lá no Gesteira, vocês também vão achar mais trabalho lá para vocês ajudar nós, tá? Porque a situação lá não é só lama, e eu já disse isso lá em Barralonga aquele dia, a situação não é só a lama, mas tem outra situação que nós vamos depender de vocês, para vocês ajudarem nós, e o povo precisa, é o povo que precisa, e nós vamos aguardar vocês lá, no dia 2, se Deus quiser, e contamos com as suas ajudas lá para nós, tá? É coisa que nós já pedimos para a empresa, nós já pedimos até para a prefeitura, já pedimos para várias pessoas, e não conseguiu. Então, se Deus quiser, vocês vão ajudar nós, tá bom? Fique com Deus, muito obrigada. Obrigada. Gente, a Simone está pedindo para eu consultar vocês, para se os encaminhamentos contemplam. São esses... Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer o seguinte. Quando finalizar aqui, quem tiver alguma consideração daquilo que, além de tudo o que foi falado aqui, mas alguma consideração para ser encaminhado neste documento que nós faremos na segunda-feira, eu vou pedir para vocês passarem para a Fernanda, porque aí ela faz as anotações e aí a gente faz a construção do documento. Pode ser? Porque aí ela pega com calma, detidamente. Eu compreendi. O prazo também é insatisfatório. Sim. Eu compreendi. Sim. Sim. A gente vai pegar essas informações, só vai passar todo o conteúdo, que vai estar no nosso documento, que vai na segunda-feira para as instituições. Está bem? Podemos finalizar, gente? Estamos todo mundo junto aí, no que foi o encaminhamento, nos próximos passos. Se necessário, a gente faz novas audiências, porque é o instrumento que a gente tem de dar sequência, fiscalização, a fala às pessoas atingidas e também os encaminhamentos com as instituições de justiça. Vocês me permitem finalizar? Sim. Lembrando que quem vai participar da audiência sobre a questão da consulta prévia informada dos povos tradicionais é a partir das 14 horas. Está bem? Aqui na Assembleia. A gente come rapidinho e volta para a próxima audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados e convidadas, de toda a população que esteve conosco, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Então, se alguma pessoa tem mais alguma questão importante que não foi falada pelos representantes de vocês para o documento que nós vamos encaminhar, vocês podem passar para a Fernanda, está bem? Fernanda é essa pessoa que está fazendo aniversário hoje. Ela está celebrando o aniversário dela.